Olá, o pessoal de casa está me ouvindo? Boa noite, tá sim. Boa noite, boa noite, muito bem. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. O pessoal aí dando uma lanchadinha, né, antes de começar. Hoje nós estamos chegando ao nosso terceiro, penúltimo encontro presencial. Temos algumas atividades para aquecer aí a nossa criatividade hoje e amanhã. E, para começar, eu queria propor para vocês aí, eu vou dar três minutos já para a gente começar. Quero que você liste o máximo de coisas possíveis que dá para se fazer. Quantas utilidades você encontra para um flip de papel? Três minutinhos para a gente aquecer aqui. Repete, por favor. Quantas utilidades você consegue propor para um clip de papel? Quantas coisas você acha que é possível fazer? Vou cronometrar, tá bom? Então, iniciou. Três minutinhos. Quantas utilidades, por favor. Me desculpe, mas eu não consegui entender utilidades para quê? Aí é que tá. Você vai fazer o uso... O que você vai fazer com clip de papel? Tem muitas coisas que você usa. Ah, com clip. Ah, entendi. Tá bom? Quarenta segundos. De cabeça, é? Ah, peraí. É mesmo, é? Eu uso só para prender o papel, não tem outro uso. Mas eu fiz uma mini confusão na outra vez, né? Eu achei que a gente ia ter um encontro online. Na verdade, era só um exercício, né? Se você sente, professor, o pessoal tá te esperando. Eu posso, não sei, foi mal. Boa noite, quem tá aí online falando. Eu não tô identificando quem é quem. Francisca, tudo bem, Francisca. Entrou agora, Francisca? Acabei de entrar, tava ruim a internet, mas acho que agora deu certo. Você tem minuto e vinte aí para listar o máximo de utilidades possíveis que você imaginar com clipes de papel. De atividades? É, de utilidades. Tá. Dois minutos, hein? Faltar um minutinho. Tá difícil aí? Eu já falei o que eu faço. Já? Mas listar o que é possível. O que você acha que dá para fazer? Não só o que você faz. Trinta segundos. 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 Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Foi difícil? Foi tranquilo? Dá para fazer muita coisa? Como o que, por exemplo? As coisas mais diferentes que dá para se fazer com clipes, que não seja só o cordão, o cordão, o cordão, o cordão, a chaveira, cortina, de um monte, de um para lá de um no outro. Essa ideia é boa. Você usa bastante, né? Eu não queria falar, eu estava com vergonha, mas aconteceu isso comigo também. Quem teve entre 10 e 20 ideias? Quem conseguiu listar? Quem conseguiu listar? Quem listou menos de 10? Quem listou mais de 20? Não, está bem, não, né? Entre 10 e 20. A Natália. Alguém mais? Não, não, tá. Já que você foi a única, listo para a gente aí, mais ou menos, algumas ideias suas. Não foram tão criativas. Mas, assim, eu coloquei que dá para fazer esculturas. Ok. Dá para a gente abrir porta. Dá para prender o cabelo, dá para lutar, fazer maquiagem, delinear. Fazer maquiagem, é? É. É o detalhe. Dá para pegar sinal na TV. Sinal na TV. Melhor do que bom bril. Dá para marcar a página de livro. É, marcar a página de livro. Segurar a caixa na internet. Segurar é uma boa, uma boa. Muito bem, parabéns, Natália. Esse é um teste que é bem antigo. Ele foi proposto por esse senhor aí, Guilford, em 1967. E ele é um clássico das aulas de criatividade. Porque ele propôs como uma medição do pensamento divergente. Lembra que na aula passada nós falamos, convergente, divergente. Nós falamos sobre, ó, divergir, né? Você sai de um ponto e diverge. E depois você converge para um ponto. Então, essa é uma técnica utilizada para medir essa capacidade aqui. Só por curiosidade. Em geral, a média é entre 10 e 20. Tá? Nesses técnicos. Quais as utilidades para um clipe de papel em 3 minutos? Por que eu estou falando isso? A Universidade de Harvard disse... Normalmente, o que é que a gente pensa sobre criatividade? Vamos lá. A gente pensa que criatividade é algo que a gente já nasce ou não criativo. Tem pessoas que a gente associa assim. No trabalho, por exemplo. O fulano é muito criativo. Quando a gente se reúne em grupos, na sala de aula, a gente sempre acha que tem um cara que é muito criativo. Tem um cara que é o de organizar a parte burocrática, fazer o trabalho escrito e tudo mais, né? Mas, segundo a Universidade de Harvard, um estudo publicado por eles, criatividade, passei muito aí, é uma técnica possível de aprender. 85% da criatividade, segundo esse estudo, a gente pode aprender praticando. Claro que tem gente que tem mais habilidade para algumas questões, mas, em geral, a gente pode aprender. E isso é muito bom para nós. Porque, em geral, a gente é acostumado só com o pensamento mecânico. A gente é só acostumado com o pensamento quadradinho. Eu vou fazer mais uma proposta aqui para vocês, de atividade, para a gente aquecer aqui a nossa mente. Alguns, com certeza, já conhecem essa tarefa, essa atividade. Eu vou pedir, acho que vai dar para enxergar de lá, né? Alguns, com certeza, já viram. Talvez não vão lembrar. Mas, como você vai juntar esses nove pontos com apenas quatro traços? Faça aí, por favor. Na virtual, não está aparecendo, não. Tem que ir, Marcelo. Marcelo, chega um pouquinho mais aí, para eles olharem lá. São nove pontos na tela, gente. Então, vamos lá. Obrigado. E aí? Alguém já tem uma resposta? Quanto já conhecia essa atividade? Ok, a Natália aqui. Só não lembra. Geralmente acontece isso. Não lembra, né? Vamos lá, vamos lá. Tem um jeitinho aí. Está faltando juntar esses dois aqui. Esses dois caras de fora. É, professor. Oi, fale. Boa noite. É no online, a gente não está vendo não esses pontos aí. Não está online. Deixa eu ver se vocês... Mas vamos lá. Vou tentar fazer maior aqui. Mas basicamente são nove pontos agrupados de três em três. Então, eu tenho... Está aparecendo aí para vocês agora, distante? Ou não ainda? Marcelo, acho que vai ter que trazer um pouquinho o celular para perto aqui, só para eles entenderem como é que é. Tentei fazer aqui para enxergar distante, mas não está fácil, não. Não está fácil, não. Muito bem. É sempre um desafio. E aí? E aí? E aí? Deixa eu fazer ele menor aqui, porque o amor vai ficar legal. Oi? 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 É. Muito bem. A Natália aqui conseguiu. Nossa, tem diferentes formas, né? Mais alguém conseguiu? Mas você tem que... Não pode estar nenhum pontinho de fora. Com quatro retas. Com quatro retas. Dois, três... Um dado, mas se for com quatro... Mas é essa do meio. 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 Eu sou quase tem quatro. Só que eu sou meio. Ah. E aqui? Eu sei que isso aqui extrapolou a quantidade de retas, hein? Aqui sobrou um bocado. Um dado, mas se for com quatro... Entendi. Não. 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 Vamos lá. Vou pedir. Então, para... Pedir para a Natália. Mostrar aqui para nós no quadro. Vamos para a Natália. Você pode, por favor? São todos na linha Todos têm uma linha Passando por eles Sem tirar Mas eles estão Unidos por linhas Mas essa Está um arco aqui Aqui está um arco Não está uma reta Mas enfim Qual é o objetivo dessa atividade? Tem várias formas Mas é sempre para a gente tratar Sempre para a gente tratar Sobre pensar fora da casa Qual é o nosso pensamento? Se eu falo bem assim Vamos unir Todos os pontos Fazendo quatro retas Sem tirar Sem tirar A caneta O lápis Com a coisa Da tela Ele até conseguiu Uma resposta ali Mas eu acredito Que ele conseguiu Indo e voltando Ele fez um assim Ele fez um Risco assim Dois Três Quatro Obrigatoriamente Ele tirou Ou voltou Esse formato Que ela fez Era um outro desafio também Com base nesse Para fechar? Tem outras formas Mas aí Na internet Você vai encontrar várias Mas qual é a ideia Por trás disso tudo? É que a gente é muito acostumado A pensar Só dentro da caixa Naquele pensamento nosso Linear A gente não se permite Muitas vezes A pensar além Fora da Da caixa Compartilhar aqui Beleza Vamos lá Eu queria agora Que vocês Pegassem o celular De vocês Tanto faz iOS Quanto Android Vocês vão baixar Esse aplicativo Aqui Só Creative E a gente vai fazer Uma competiçãozinha O pessoal de casa Infelizmente Vai poder participar Mas não vai levar Falendo Um bicho Então Ah? É Então Tem o Wi-Fi daqui Não tem? Pós-grado Arroba 2016 Tem duas Versões desse jogo Tem o estudante E tem o professor Você vai baixar O estudante Que é para poder participar Senão Você pode baixar O professor Mas você não vai participar Porque Não vai ter acesso A minha sala Esse aqui É só Creative Student O nome do Isso O pessoal de casa Pode participar também Sem problema nenhum Eles vão formar um grupo Oi? É Aí você vai aguardar aí Vamos aguardar aí Bonitinho Só baixem Só baixem A versão para estudantes Pós-grado Arroba 2016 Quando todos baixarem Por favor Avisa Quando você baixa Aparece assim Sala Nome da sala Room name Inclusive Quando você baixa Ele já vem por padrão Em inglês Você pode escolher aqui Essa aí É que vai se aguardar Um minutinho Um minutinho Já todo mundo Aqui baixou Pode ser até um Oi? Pós-grado Arroba 2016 Como a gente vai fazer Uma competição Entre meses Então vai entrar um só Vamos fazer o seguinte Para facilitar Vai entrar um celular Por mesa E um celular Fica com o pessoal de casa Tá bom? Quem quiser participar Junto com os outros Pode dividir em dois Que é valendo chocolate Se vocês quiserem Dividir em dois aqui É uma chance a mais De conseguir Chocolate Da sala Então vamos lá Um, dois, três, quatro Vocês vão dividir Em mais de uma equipe Ou vai ser só uma equipe? Só uma equipe? Só uma equipe? Só uma equipe? Só uma? Vocês vão também ficar só uma? Só uma? Duas equipes aqui? Então tá bom A gente faz rápido Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis E o pessoal de casa Sete Vamos colocar aqui Uma bicicleta Que hoje em dia é tudo Vou tirar uma foto Beleza Todo mundo tá enxergando aí Então a corridinha aí De bike Na tela, certo? Vamos lá A gente vai estabelecer aqui Vocês não entrem Até porque vocês ainda não sabem O que a gente vai fazer Oi O room name, qual é? É o que eu vou já falar Só aguarda aí Room name Aguarda só um minutinho Inclusive tu pode substituir O room name Tá em inglês aí Tem uma bandeirinha dos Estados Unidos Pode colocar em português Caso queira, tá? Mas tanto faz Vamos lá Então aqui, olha só Esse aqui vai ser um jogo De revisão Das nossas duas primeiras aulas Um jogo de revisão E também uma competição A medida que vocês Derem uma resposta No aplicativo A bicicletinha vai Vai andar Quem é que vai ganhar o chocolate E terminar primeiro? Só vou ter um problema Se for o pessoal de casa, né? Aí eu dou pra Marcela Então Então É importante Depois que eu der o nome da sala Depois que você entrar Você vai colocar o nome Seu nome Ou o nome da equipe E vai escolher uma cor Essa cor é a que eu vou dizer pra vocês Tá? Pra não ficar bagunçado Então vamos lá O primeiro pessoal aqui é azul Lá eles são duas equipes Magenta e limão Logo vocês vão na sequência Tá? Ali Pêssego Violeta Verde e azulado Vocês aqui E o pessoal de casa É o índigo Beleza? Então quando Eu vou dar o nome da sala Vocês vão entrar No nome da sala E vão colocar o nome E escolher a cor Escolham por favor Obrigatoriamente De casa Vocês podem até combinar Pra entrar só um Tá bom? O nome da sala Muito criativo Eu posso Fala É É Que a gente de casa Assim Pode todo mundo entrar? Tem limite pra entrar? Não Eu limitei a sala Pra deixar só um Do pessoal que tá No online Uma equipe do online Vocês todos formam uma equipe Aí podem discutir as respostas Em grupo aí Tá bom? Então o nome da sala é Ida É muito criativo, né? É Ida O professor é maiúsculo ou minúsculo? O professor aceita maiúsculo Então não importa como você digite Ele vai ficar maiúsculo Tá bom? E Por favor Podem Começar Eu vou colocar aqui Um Tá ligado o som aqui? Oi Pode ser seu nome Pra identificar Pode ser Se escolher o nome Pra equipe Vamos lá, hein Já Sem entrar Já pode começar, hein? Quem chegar primeiro Vou colocar a música aqui Pra marcar o nosso tempo Pra não ficar tão longo também Tá ligado o som aqui Opa, como é que a gente tá andando aí? Magenta e limão Indigo Indigo é o pessoal de casa A gente tá na frente do pessoal de casa Vamos ver Vamos ver Magenta empatou aí com azulado Limão também empatou Com índigo Perdão Índigo avançou mais um Azul tá parado Tá parado Azul Vamos lá, azul Tá uma disputa aqui feia Magenta, limão e índigo, hein? Violeta alcançou Quem é violeta aqui? Esse que eu dei uma andadinha O limão passou na frente, hein? O limão tá na frente O limão tá na frente, hein? Opa Verde azulado chegou aí também Colou Tá tudo muito próximo O limão avançou bastante agora, hein? O limão seguido do magenta Limão tá na frente Magenta é segundo Bora ver quem chega primeiro aí Pra ganhar esse chocolate Azul, azul, azul Deu uma avançada legal Azul, hein? Faltou aí, pessoal O pêssego tá ali na 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 rabeta O limão segue firme O pêssego aí Alcançou os outros Índigo deu uma avançada ali O índigo colou O índigo colou no limão, hein? Há uma pergunta atrás O índigo empatou com o limão, hein? O pessoal de casa empatou com o pessoal daqui Vem, vem O pessoal de casa passou, hein? O pessoal de casa passou, limão Dá pra o pessoal de casa disparar agora Duas perguntas na frente O chocolate, como infelizmente Não vou poder levar o flu Pra casa O que vai dar pra alguém daqui Mas parabéns, o pessoal de casa Tá bem avançado aí Vamos lá, pessoal de casa Magenta, limão empatados em segundo Azul em terceiro Deixou os outros todos pra trás Limão e magenta Não estão colando no outro, não, né? Tá todo mundo na mesma mesa aqui Então Uma pergunta só na frente O índigo Acabaram as perguntas de vocês Ou tem mais, pessoal de casa? Acabou, já acabou, né? Beleza, beleza O pessoal de casa, então, já chegou no limite Aqui não tem mais perguntas Já encerraram as perguntas? Então, beleza Então, vocês já tem que só olhar agora Como é que Já perderam, né? Magenta e limão estão ali Opa, magenta Acabaram as perguntas Mas magenta Magenta na frente Magenta na frente Ok Aliás, imagenta mesmo Porque o pessoal O índigo chegou muito próximo Mas acabaram as perguntas Todo mundo acabaram as perguntas aí? Todo mundo acabou? Já estou vendo aí Então, vocês já chegaram em primeiro Então Só tem como vocês perderem Se alguém chegar Eu não sei se eu marquei essa opção Mas eu vou já colocar ali Tá bom A gente vai ver no final Tudo bem? Acabou o tempo, né? Da música E aí? Que deu? Que deu? Como é que vocês estão aqui? Quem é a magenta de vocês? Ah, tem duas equipes aí, hein? São vocês duas aqui Tá bom, tá bom, tá bom E aí? Vocês estão em qual pergunta? É, falta tempo Mas vocês fizeram até uma atividade Em cima do diamante duplo Lala passada Lembra do problema Que eu passei da escola? Que voltava ou não voltava? E aqui, vocês estão em pergunta número Número 13, né? 13 de 14 Vocês aqui estão em qual pergunta? Pergunta 11 de 14, né? Beleza Vamos lá Deixa eu botar então uma música aqui Para guardar vocês Alguém tem carregador de iPhone aí? Eu quero Vai deixar para fechar aqui mesmo Não, mas você vem que vai fazer barulho Deixa eu deixar lá Isso aí, olha aí Não tem problema não Os resultados eu vou mostrar aqui Também tem problema não Essa aí ela Essa aí é tranquila Essa aí é tranquila Faltou uma pra eles aqui É lá da Natália E o Essa aqui também é daquela mesa lá Aqui é o pessoal de casa Azul é Eles ali Violeta são eles aqui E aí? Fecharam? Fecharam aqui também? Já tem uma? Tá bom, eu vou encerrar então Aqui o jogo, hein? Posso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou encerrar aqui Vou concluir Então, em primeiro lugar, né? Essa é uma atividade De revisão que eu gosto muito de utilizar Praticamente todos os meus módulos Porque Vira uma competição Você acaba relembrando algumas coisas que Enfim, achava que nem tinha gravado E também até aprendi coisas novas Porque eventualmente eu coloco algumas informações Que não explorei na sala de aula Mas aparece aí na observação Então, parabéns equipe Magenta Parabéns aí Vamos ver aqui as perguntas Vamos ver como é que foi o desempenho aqui da turma Se eu conclui Ele dá uma resposta aqui Geral, mas Deixa eu colocar aqui Mostrar a resposta É Ele fala aqui Aqui você Acertou, errou Deixa eu mostrar aqui as perguntas, né? Para a gente ver aqui Então, aqui Essas aqui foram as perguntas que eu criei, né? Sinto cinco habilidades cada vez mais valorizadas Aí a gente não falou de inteligência motora, né? Falou de interpessoal A gente até treinou isso aqui Intrapessoal e criativa O que mais? Dois Inteligência criativa É a ideia de ter Ideias em comum ou inteligente Sobre uma situação É verdadeiro ou falso? É verdadeiro que Para quem Teve a curiosidade De ir atrás Do paper de Oxford Que eu citei É uma definição que está lá Mas Também não tinha muito mistério, né? Estratégia de ensino Aprendizagem Que tanto a aquisição de conhecimentos Quanto Está até errado aí o como, né? Tanto quanto O desenvolvimento de habilidades E atitudes Ela é PBL E é provavelmente que a gente está estudando Então não tinha como ser outra coisa, né? Essas outras existem, tá? Mas Não é isso de bagunça, não É o objetivo do PBL Desenvolver no aluno Um Resolução de problemas Dois Trabalhar em equipe Três Apresentar ideias Esse é o objetivo nosso No PBL O professor É o facilitador E centralizador Da construção do conhecimento Em aulas Flip de Classroom Que é esse estilo aqui Quase tudo está certo Ele só não é O centralizador Não faz parte Das características do PBL O ponto de partida Para a aprendizagem É um problema É verdade Lembra que a gente Tratou na aula passada Do retorno das aulas Então tinha um problema Os problemas fazem referência A situações reais Fazem O curso é organizado Em torno de disciplinas Não O curso é organizado Em torno de problemas E a maior parte do aprendizado Ocorre em contextos De pequenos grupos Exatamente como a gente Está fazendo aqui É parte do objetivo educacional Desenvolver habilidades tecnológicas Não A gente pode aprender Todas essas coisas Sem necessariamente estar Falando de novas tecnologias Mas é desenvolver Assim Diagnóstico É maior motivação Para a aprendizagem Enfim Técnica que consiste Em quatro etapas Descoberta Insights Ideação Entrega Nós utilizamos Semana passada Semana retrasada É o diamante duplo Scamper É uma técnica Que a gente vai utilizar Nesse módulo Mas somente amanhã A pergunta certa É geralmente mais importante Do que a resposta certa A pergunta errada Alvin Tófila O Romário está aí Está de gaiato Na técnica do brainstorming Tem que encorajar As ideias doidas Tem que ser visual E tem que Quanto mais Melhor O design Isso aqui É uma informação nova Eu não tratei disso Por isso Por isso Eu trouxe Também Para reforçar Um aprendizado Que necessariamente Não está Nas nossas aulas Presenciais O design thinking É um método Que proporciona Uma nova forma De pensar Em um produto Ou funcionalidade De maneira inovadora E é cada vez mais usado Tudo isso é verdade Ele utiliza Diamante duplo Que é aquilo Que nós fizemos Na aula passada É verdade O que mais? Vaguei pelo campo Buscando respostas Para as coisas Que eu não entendia Isso aqui Foi Leonardo Da Vinci E Da Vinci Não sei se vocês sabem Mas não é necessariamente O sobrenome Fazia uma referência À localidade Não era o sobrenome dele Criatividade Vem do latim Criatus Criare Criar E um dos bloqueios Para o processo criativo É tentar ser prático Sempre Na verdade Não Se você for prático Sempre Você não vai liberar A criatividade Então é isso gente Deixa eu sair daqui E vamos voltar Para o nosso Para o nosso Para o nosso Resuário Então a gente está estudando A abordagem do PBL Etapas do PBL Hoje a gente vai falar De mapas mentais E conceituais Estrutura do pensamento criativo Quando a gente fala Em estudar Criatividade Eu gosto muito De pensar Que a gente vai estudar Sobre a criatividade Utilizada Na prática Ou seja Inovação Seja na empresa Seja na empresa Seja numa sala De aula Seja num hospital Onde quer que seja Esse é o nosso objetivo Eu queria trazer Essa informação Aqui para vocês Para mostrar O quanto que as coisas mudaram Em um curto espaço De tempo Aqui eu estou falando Da internet Em 1992 Alguns devem lembrar Os mais antigos Que estejam até A Eco 92 Movimento ambiental Que engajou Muita gente Tinha um milhão Gente Um milhão De computadores conectados Só para você ter ideia No Brasil A gente chegou A 200 Não sei se foi 220 Milhões de habitantes A gente tem mais celular Do que pessoas E celulares Em sua maioria 70% Conectados A internet Então olha só Tinha um milhão Em 1992 Em 1988 Perdão Alguns anos antes Foi quando começou A internet De fato No Brasil Ainda muito diferente Das coisas Que vieram a ser depois Em 1994 Quando você estava gritando É tetra É tetra Com galvão A Folha de São Paulo Deu essa notícia aí Olha Em 1994 Acho que todos aqui Que assistiram Aquela copa Com certeza lembram Onde estava Naquele ano Tem gente que Ah, novo Eu já estou velho Nasce uma nova forma Tem alguém No caminhão Uma forma de comunicação Que ligará Por computador Milhões de pessoas Em escala planetária Olha só Uma nova O cara nem sabia O que era o whatsapp Não demorou muito Para falar só De salas de bate-papo Do ball Salas de bate-papo Do ball Depois salas de bate-papo Do wall O whatsapp Nem se sabia ainda Em 1995 Isso aqui é informação São interessante Para o brasil 250 usuários 250 Foram escolhidos Para testar Pelo Libratel Para testar Uma tecnologia Em 1998 Foi criado Google Quem é que pesquisa Alguma coisa No Bing Ninguém Quem é que pesquisa Alguma coisa No Yahoo É só Google Basicamente 98 Ninguém mais vive sem Facebook Foi criado Em 2004 Foi a mesma época Do Orkut Inclusive O finado Orkut Sabe aí A moçada Que fazia parte Dos grupos Em 2012 Foi quando chegou A 4G Ao Nordeste Brasileiro Então olha só Percebam Percebam O quanto que mudou No espaço De uma geração No espaço De uma geração Hoje se Por acaso A gente ficasse Uma semana Sem internet Como é que seria O nosso trabalho Como é que seria A nossa diversão Como é que seria A nossa comunicação Será? Ficou? Olha aí Atratinho Mas a verdade É que é um caminho Sem volta A gente não consegue Mais Pois é Foi bom Mas foi bom Momentâneo Porque a gente Precisa Dessa ferramenta Para a gente Trabalhar Comunicar Fazer negócios Num curto espaço De tempo Isso aconteceu Por isso Que as empresas Estão valorizando Cada vez mais Profissionais dinâmicos Capazes De trazer Novas soluções Para problemas Antigos Isso tudo Aquela coisa Repetitiva Que talvez Você faça No mercado De trabalho Pode estar Com os dias contados Eu vou dar um exemplo Ontem estava conversando Com uma tia minha Essa minha tia Ela é um exemplo Para mim Que ela Foi a primeira Pessoa da família Eu acho A ter um curso superior Ela Foi a primeira A Falar Em inglês fluente Então a gente Tentou-lhe ela Com referência Trabalhou na Gradiente Trabalhou na Microsoft Trabalhou na Nokia E eu perguntei Dela por curiosidade O que é que ela Estou trabalhando Onde? Ela me falou Que estava Trabalhando Numa empresa Que inclusive Faz logística Entregando Para Bemol Mas com Mídias Físicas DVD De jogos Eu falei E a gente Ficou conversando E a gente Chegou à conclusão Que O seu trabalho Está com os dias Contados Todo mundo que compra Um jogo Um Xbox Um Playstation E agora já está no 5 Lançando Ninguém mais Quer saber De instalar Colocar um CD Aliás Até os notebooks Quando você compra Nem mais Com o drive de CD Vem O seu carro A não ser que seja Um modelo um pouco Mais antigo Se você coloca ali Um Uma DVD Qualquer coisa Nem aceita mais Do disso É só Pen drive E alguns Agora é só nuvem Não se aceita mais Então o trabalho dela Está com os dias contados A gente conversando E ela falou Que percebeu isso Conversando com a filha dela De 4 anos de idade 5 anos de idade Filha Eu vou comprar um DVD Para você Não mãe Eu não quero Como você não quer Um DVD Não mãe Eu baixo tudo Eu assisto tudo Pelo Youtube Assiste tudo pela internet Uma criança Geração alfa Geração alfa Gente Ela não sabe Geração X Y Essa geração novinha É a geração alfa Vocês vão ter que lidar Com consumidores Ou com alunos Ou com colegas De trabalho Dentro em breve Dessa geração É uma geração Que vai trazer Soluções novas Para problemas Novos e antigos E que Vai dar Um gás Muito grande Que você vai precisar Tomar cuidado Com as tarefas repetitivas Sob o risco De como está acontecendo Com a minha tia Talvez até perder emprego A Microsoft Que ela trabalhava Aqui fechou A fábrica de celulares A Gradiente Está brigando até hoje Pelo nome iPhone Mas não é mais A mesma Gradiente Produzir aparelho de som E tudo mais Se eu olhar Para o Distrito Industrial Em Manaus Como mudou A característica De uns anos para cá Eu coloquei Esse exemplo aqui Para mostrar Uma profissão Que está surgindo Entrei em contato Com a Samsung Aliás Gente Eu não sei vocês Mas está me dando Uma dor de cabeça Samsung Com uma TV Com um ano de uso Um ano e um mês Eu acho Deu problema E a garantia Era de um ano Mandei mensagem Para lá Mandei Twitter Aliás Melhor rede Para reclamar Das coisas É Twitter Se reclamam Os caras respondem Na hora Qual? Instagram também? Aí eu fui lá E reclamei Aí o cara respondeu Muito educado Oi, Jamison Você poderia me dizer Seu nome completo Telefone Modelo da parede De série Vamos te ajudar Aí eu respondi Agradeço O envio dos dados Vou encaminhar O time Assim que tivermos Novidade retornando Muito educado Muito gente fina Vontade de chamar Para tomar Um chocolate Mas nada mais é Do que um robô Não tem mais contato Com alguém Para reclamar Para xingar Nem nada E olha só Essa matéria Que saiu No Estadão No ano passado Professores de robô Ganham mercado Em comércio Online Está aí o link Se alguém quiser ver Está em Economia Ponto Estadão Blogs Radar do Emprego Professores de robô Ela cresce no mercado Para profissional Que treina robôs De chat De empresas Que serve de interface Com clientes Trabalho constante Envolve o domínio Do idioma E do setor Em que atua a marca Gente Você tem noção Do que é isso Professor de robô Ensinar para o robô Como responder A gente que está reclamando Das portarias Que nos vendem Muitas vezes Tem mais Quando a gente pensa Em criatividade A gente pensa em homens Como o Da Vinci A gente pensa em tantos outros homens Einstein Steve Jobs O gênio Você já pensou Do seu Steve Jobs Quando o cara é gênio Ele saiu da Apple E fundou Trabalhou Revolucionou A Pixar E fez aí Como por exemplo O Pastore O cara Genial Depois voltou E revolucionou Ainda mais A Apple Mas não é só Para esses caras Criatividade Inovação Como o Harvard Mostrou É possível Para todos nós E aí Essa possibilidade Eu gosto De falar dela Olhando No sentido Oposto Aos bloqueios Ao processo criativo Em vez de começar A pensar Em como ser criativo Eu vou tentar Não bloquear Minha criatividade Vocês que convivem Ou já conviveram Com crianças Viram que criança É o que? Características de crianças Que vocês observam Danada Danada E aí Olha só Essa frase dela Essa palavra dela Danada O que normalmente O adulto gosta Da criança Quando ele não quer Ter muito trabalho E não começou a mexer Calma Tinha calma Quanto menos Curiosa Agitada Movimentada Ela for Melhor Aí já começa A Bloquear O que mais Que criança é? Criança faz o que? Curiosa Faz muitas perguntas Também Caso vai falar Não entendi Criança é muito criativa Criança é muito criativa Todos nós nascemos Criativos O problema É que a gente vai Perdendo essa criatividade Ao longo do tempo Seja por vergonha Seja porque Alguém nos reprimiu Diversas formas Diversos problemas Aconteceram O primeiro processo O primeiro bloqueio Ao processo criativo Que eu gosto de falar É Quando alguém diz Eu não sou criativo Tem esse livro aí Chamado Um toque na cuca É um livro antigo Mas se você tiver interesse Talvez que você Consiga comprar Na Amazon Por exemplo Mas é um livro Que fala exatamente De técnicos Para quem quer ter Uma criatividade Na vida Se você disser Que você Não é criativo Obviamente É o primeiro passo Para você não ser Porque E eu vou falar Uma coisa para vocês Que aí é Filosofia de vida minha Obviamente que eu não estou aqui Para ensinar Filosofia de vida Para ninguém Mas eu compartilho Algo que eu penso Que é muito forte Para mim Para mim Qualquer pessoa Com as suas faculdades Mentais Normais Não tem um problema Mental Nem físico Que limite Para algumas funções Pode fazer O que qualquer ser humano faz Ah, mas eu não consigo Fazer esse cálculo Você pode demorar Mas se você quiser Você vai aprender Ah, mas eu não consigo Entender A questão do DNA Eu não consigo Aquelas questões Lá de Tantanina Uracila Não sei o que mais Aquelas coisas Eu não aprendo nunca Você aprende Vai demorar Mas o que uma pessoa Capaz A outra também é Então se você Diz que não é criativo Meu amigo Você só vai dar A resposta clichê Solução clichê É proibido errar Quantos conhecem A história do post-it? Alguém conhece A história do post-it? Você não conhece A história do post-it Mas com certeza Conhece Essa empresa aqui 3M 3M É uma gigante Gigante Internacional E aí Certa vez Um dos engenheiros Da post-it Estava tentando melhorar O processo De uma fita adesiva Deles Mas deu errado O processo de cola E ele observou Que era uma cola Muito superficial Ela Não era forte O bastante Porém Ela não deixava resíduos E ele falou Pô Eu tive alguma ideia Bacana aqui E começou a apresentar Em seminários E tudo mais Até que Dez anos depois Um colega dele De trabalho Que gostava De marcar os livros Com marcadores Ele colocava Algumas coisas Mas não fixava Caia todas as vezes Os marcadores E lembrou o que? Da cola do colega Ele pensou Por que não usar Juntar Aquela cola Que não deixa resíduos Com um pedaço de papel Resolveram fazer Funcionou Ficou muito bem Porém o mercado Não aceitou Um ano O 3M Ficou estudando Por que não funcionou Aquele mercado De notas adesivas Eles distribuíram Gratuitamente Essas notas adesivas Em vários estados Norte-americanos Não demorou muito A receptividade Foi de 90% Virou um sucesso A ponto de expandir O mercado Para a Europa Para o Canadá Inclusive Essa cor Amarelo canário Foi patenteada Juntamente econômico Que hoje em dia É um sucesso Inclusive Em todas as aulas De Canvas Por exemplo Você usa Eu sei quem já estudou Canvas aqui Mas eu uso Bastante Por X Eu não vou conseguir Mostrar Mas eu tenho Por exemplo Na parede de casa Eu uso Para organizar As minhas aulas De vocês Eu já risquei Duas De quatro Já consegui Resolver Metade do problema Então olha só Uma coisa aqui Era um erro Ele estava desenvolvendo Uma cola Mais forte Para adesivos Um erro Virou depois Com a ideia De um outro colega Um produto De sucesso E se tornou Aliás Depois de alguns anos O produto mais valioso Da 3M Então é proibido Errar Gente Essa aqui é uma frase Que a gente ouve E Não 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 caia nessa Um outro bloqueio De a resposta certa Se tem uma coisa Interessante Do Lego Quem já brincou De Lego Quando criança É deixar a imaginação Fluir O cara faz arma O cara faz casa O cara faz boneco O cara faz tudo Olha só como A nossa sociedade Bloqueia a criatividade Apresenta um Lego Que já traz A resposta Tem que montar O barquinho Do Minecraft O guri O guri Já vai pegar Olha a limitação Ele vai ter que juntar O quebra-cabeça Para fazer igual A resposta Certa Quando na verdade O Lego A ideia é deixar a mente Fluir Se expandir Olha como a nossa sociedade Limita Muitas coisas Isso aí Eu achei Sensacional Um Lego Do Minecraft É claro Alguém do caso ia falar Sim E esse brinquedo aí É caríssimo Cada vez mais caro É caríssimo Claro É caríssimo Porque também Tem a marca Minecraft Que nada mais é hoje Do que o jogo Mais jogado No mundo Minecraft Que está sendo utilizado Inclusive em salas de aula Tem o mercado Por trás muito forte E aquela reinvenção Lembra do balde Do furô O cara coloca A marca Minecraft A molecada gurizada Se amarra no Minecraft Vai querer Vai pedir para o pai Valoriza Mas é o Lego E convenhamos Não precisa montar Necessariamente Só como Isso daí O que mais Isso não Tem lógica A gente viu Nas técnicas De brainstorming Que o importante É a quantidade Lembra do exercício Da vaca O nosso raciocínio Todo foi Lógico O nosso raciocínio Todo foi em cima De uma resposta Correta Então Se você Falar Que isso Não tem Lógica Você está Fadado A não ser Criativo Você pega Gutenberg Por exemplo Que inventou Inventou Os tipos A imprensa A imprensa Acabou surgindo Dali Então ele pegou Duas ideias Que já estavam lá Que já existiam E fez um produto novo E revolucionou Inclusive a forma Das pessoas lerem Barateou O preço do livro Que era algo Muito caro E algo que parecia Não ter lógica Ele fez Virar Lógica O que mais Seja prático Gente Não dá Criatividade Deixar a mente Fluir E finalmente Isso não é Da minha área Esse negócio De não é Da minha área Também é um Grande bloqueio As empresas O que elas Estão fazendo Agora Para resolver Alguns problemas Fazem uma reunião E pegam E pegam Pessoas De times De profissões Diferentes Para quê? Porque quem Só é da administração Vai dar uma resposta Clichê da administração Quem é da engenharia Vai dar uma resposta Clichê da engenharia Então a ideia É você juntar Pessoas diferentes Para trazer Respostas novas E você pode Contribuir Com certeza Olha só Esse negócio aqui Legal Todo mundo Conhece Velcro Todo mundo Conhece Alguém sabe Como é que surgiu Velcro Não? Alguém sabe? Não Aliás Alguém de casa Falou que foi Do carrapicho Eu não sei Se carrapicho Tem por aí Mas Eu conheço também Essa história Do carrapicho Mas tem uma outra Planta Uma outra planta Que Talvez seja Até mais fácil De ser Inclusive no site Da Velcro Conta essa história Que é Bardana O nome da planta É a mesma lógica Do carrapicho Quem já Andou por aí Teve carrapicho Grudado na perna Sabe como é Tá dando E gruda Aquele troço Chato pra caramba Aí que vai tirar Aí olha só Como é que é o mercado Se você for olhar O site da Velcro Ele vai dizer assim Que um engenheiro Chamado George Mastral Vou colocar o nome dele aqui Engenheiro suíço Tá? Então Engenheiro Mastral Ele Tava Caçando Nos Alpes Com o seu cachorro Outros Estaduladores Dizem que ele Só tava passeando Mas pra vender Um negócio bacana Um caçador O macho alfa O cara E ele tava caçando Tava com o seu cachorrinho E ele se incomodou Que essa bardana Grudava na roupa E no pelo do cachorro E não soltava E ele de repente Teve uma sacada Lembra do Eureka Cheguei a conclusão Ele viu Que aquilo ali Podia servir Pra alguma coisa E ele resolveu Estudar a fundo Pegou o microscópio E fui analisar Com calma Como funcionava Aquela plantinha Ele percebeu Minúsculas argolas Com minúsculos ganchos Que acabavam Se encaixando Obviamente Ele tinha Uma limitação Tecnológica Ele foi atrás De um tecelão Um amigo dele Francês Pra eles Se juntarem E desenvolverem Algo dali E se juntaram Dez anos depois De 1951 Eles chegaram então A essa forma Que são dois tecidos Entre eles Minúsculos ganchos E minúsculas argolas Que deram origem A um produto Que se revolucionou No início Não foi tão revolucionário Foi só depois Quando a NASA Resolveu utilizar Na Apollo 1 E os caras Colocavam o prato Grudado na parede Da espaçonave Para não ficar flutuando E aquilo ganhou Fama No mundo todo E virou um sucesso E hoje em dia É utilizado Em colete Salva-vidas Em colete Policial Às vezes Quando eu vou Para a operação Morro de medo Tem que usar colete Vai que É uma Uma bala Perdida É utilizado Em muitas áreas Em roupa Em tudo mais Tudo começou Com Alguém Que Observou E construiu Algo que nem era Da área dele Um engenheiro Suíço Construiu Algo que inicialmente Foi utilizado Para tecido E depois ganhou Outras Outras funções Esse aí é o Esse aí é o cara 1941 Foi quando ele Teve a sacada Mas só conseguiu Patentear Uma patente Registrada Nos Estados Unidos Em 1951 Alguma pergunta? Depois a gente vai Relembrar essa história Quando a gente For treinar O mapa mental Vamos aqui Falar sobre São que horas Aí gente? Vamos tentar Matar isso aqui Até oito horas Vamos falar Sobre como Melhorar Como dar um Upgrade No seu processo De inovação Primeiro passo É um olhar A tempo Eu gosto De pensar Que olhar E ver É diferente Assim como É ouvir E escutar Eu posso Simplesmente Você está falando Comigo Eu não estou Nem Por que você está Falando O ouvir É um escutar Com atenção Então é a mesma coisa Quando chegaram Chegaram no imóvel Network Network É outra forma De você De você Dar um upgrade Na sua Inovação Network Não é só LinkedIn Network Não é só Você adicionar As pessoas No Instagram Tem um colega Meu Que eu até Brinquei com ele Hoje Ele está querendo Chegar A 20 mil Seguidores Eu falei Para ele Eu não tenho Nem 400 Eu acho Ou seja Inovação E networking Não é só Ter contato Saletariamente Com as pessoas Mas procurar Fazer contatos Com pessoas De áreas Diferentes De ideias Diferentes Inclusive Da sua E eu vou Abrir um parênteses Aqui gente Isso é cada vez Mais difícil Das pessoas Aceitarem Você só quer Ouvir Quem concorda Com você Quando alguém Discorda Vira uma briga O que mais? Fazer perguntas Inteligentes No sentido De Duvidar Das coisas E atrás De uma resposta Vamos lá Todo mundo Sabe o que é vidro O vidro Atenção aqui Todo mundo Aqui Me respondam Senhores Por favor O vidro É sólido Ou é líquido? Líquido E depois Vira sólido Quem mais? Quem discorda? É sólido? Dizem Que as catedrais Europeias Inclusive Que elas são Todas Tortas As suas vidraças E alguns Acreditam Que é porque Com o tempo Ele foi perdendo A sua Solidez Porém Hoje em dia A ideia Mais aceita É de que na verdade Ele não tinha Controle de qualidade O que é que acontece Segundo engenheiros Que estudam Há décadas O vidro Ele não é nem sólido E nem líquido Ele é Ele é Um elemento Entre os dois Ele é um elemento Que tem características Da solidez E da liquidez Vocês podem pesquisar Isso daqui a pouquinho Quando vocês Estiverem muito tempinho Só não agora Por favor E aí vocês vão ver Se quiser até comentar amanhã Mas por que que eu falei Isso agora? Perguntas Essas coisas estão aí Por exemplo Todos viram no sábado O céu de Manaus Como ficou Rosa Ficou um negócio maluco De repente virou negro Também Todo mundo Teve um colega Minha que falou Cara Eu fiquei Eu fiquei com medo Eu comecei a pensar Que Essa coisa louca Mas o que que justifica Uma cor rosa Num céu Num pôr do sol Você sabe Por que que é azul Em primeiro lugar Porque Você sabe Que as cores Elas tem Ondas de tamanhos diferentes Quando o sol Está em cima Atravessa mais Fácil as ondas curtas Como é a cor azul Quando o sol Está Se pondo Na horizontal Tem mais gases Na timoxera Para atravessar E a cor vermelha Que tem uma onda maior Ela atravessa Quando ela tem Muita poluição Esse vermelho Tende às brancas E sai E vai tendendo Para o rosa Então possivelmente Tem relação Com a poluição Aquela beleza Fica cheio Fica chato Até de falar Não perde a graça Acabou com o sonho Mas por que que Eu estou falando isso Gente Perguntas Duvidar Observar Por que que é assim Eu tenho certeza Que quando era criança Você deve ter ficado curioso Por que que o céu É azul Por que que o céu É azul agora E no pôr do sol Ele é laranja Vermelho Por que que o arco-íris Tem essas cores Tem essas cores De onde sou Enfim Como é o universo Perguntar As coisas que estão Na nossa frente Como um vidro Que a gente está vendo aqui Quem vai ficar pensando No vidro Curioso A questão é essa Perguntar Duvidar Observar O que mais Finalmente aqui Base técnica Gente Não adianta também Você só Observar Não adianta você Fazer network Não adianta você Fazer perguntas Se vocês não se preparam Steve Jobs Quando pegou Várias tecnologias E juntou Para fazer o iPhone Ele não era um cara Leigo Em engenharia Ele era um cara Que tinha uma base técnica Vocês precisam ter Eu gosto de pensar nisso Como hardware Ou seja Sabe aquela ideia De Ah foi por acaso Que ele descobriu O engenheiro O mestral Essa aqui Do nada Qualquer um de nós Podia só observar Sem preparo técnico Ah Essa aqui Rende um grude Para uma roupa E o cara Foi pesquisar Foi ver Ele no 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 microscópio Precisou de uma base Técnica Aliás Até o nome Do velcro Vem de vel Que é veludo Em inglês E o cro Porque o O crochê Tem a ver com A Juntar Não com teias Então seria Essa ideia De velcro Está lá no site dele É uma junção De duas palavras Outra Essa aqui Eu gosto muito Mas eu já falei Dela hoje Eu não vou falar Vou me prolongar Então que é Errar Coisa mais chata Que tem Quando uma página Na internet Dá esse erro É um corre Mas gente O erro Ele é parte Do processo De aprendizagem Dizem Por exemplo Eu vou dar um exemplo Aqui Que é meio Tosco É meio absurdo Mas Está na história Todo mundo Acho Todo mundo Muita gente Admira Freud Por exemplo Eu não sou fã Mas Eu lembrei dele agora Inclusive Teve uma série Que a Netflix Que se lançou Não faz muito tempo E o cara Utilizava entorpecentes Para tratar Os seus Os seus pacientes E teve gente Que inclusive Morreu E nessa situação Ele Não dá para tratar As pessoas Com entorpecentes Porque elas Em determinada quantidade Porque ela vai Morrer Você sabe que Em guerras Por exemplo Acontece muito De Avanços Na medicina Os caras vão lá Pegam os corpos Ou pegam os vivos Fazem um monte de experimentos Infelizmente Acontece E a ciência Acabou avançando De uma forma Tenebrosa Estou citando Esses exemplos pesados Mas tem os exemplos Mais leves Como Portite Por exemplo Case Eu coloquei Isso daqui Porque Se tem uma coisa Que nós Podemos fazer Para melhorar Nossa criatividade É estudar Os casos De sucesso Case é uma palavra Que significa Significa casos Porém Na mesma palavra Eu posso Encontrar Outra Função Para case Ela é também Um invólucro Algo que prende Case do óculos O case Do violão Se você Só se baseia Em cases Também É um problema Vou dar um exemplo Recente agora Que aconteceu Que dava um case Quantos viram Eu vou falar Da minha área De jornalismo Um case Do jornalismo Quantos viram Uma criança Uma notícia De uma criança De sete anos E A informação Era de que Ela havia Sido morta Inclusive Com as partes Genitais Aqui De laceradas Disseram isso A criança foi Para o SPA E os jornais deram No mesmo dia Que tinha acontecido Um abuso sexual E a criança Deu morrer No dia seguinte A gente foi Ouvir o IML O IML Disse que não tinha Sequer Marcas De abuso sexual Entre De lacerada E não ter marcas De abuso É uma diferença É enorme Você já pensou O risco Que essa família Correu O risco De as pessoas Irem apedrejar A casa delas O risco Esse foi De uma criança De dois anos É outro Esse aí Eu não tive Informação É Olha só o risco Que essa família Correu O absurdo Que é isso Porque as pessoas Hoje elas estão Vivendo numa neura Que elas querem Fazer justiça Com as próprias mãos Tanto é Que há alguns anos Três anos Eu acho Que aqui em Manaus Um adolescente Estava indo Ou era voltando Um adolescente Estudante Do colégio militar Com a sua avó E no caminho Alguém confundiu Ele com um ladrão E fizeram o que? Incharam o moleque Olha só Para mim Que eu sou Jornalista Para mim São cases De eu O que vão fazer? Como que o jornalismo Está absurdo? Agora é claro Que Como eu disse Cases são casos Mas cases Também prendem Eu não vou Tratar tudo também Só com os cases Então você Dependendo de qual área For Uma forma de trazer Soluções Para a sua área É estudar os cases Mas não se atenha Somente a eles E a última ideia Que eu trago Aqui para a gente Antes de a gente Ir para uma atividade Acho que é mapa mental É A experimentação Por que esse 8x20 aí? O Google Trouxe uma Experimentou uma nova forma De trabalhar Lá na empresa 80% do tempo Os funcionários Iam fazer O que o Google Mandasse 20% do tempo Os funcionários Iam fazer Aquilo que eles tinham Vontade Isso virou Tanto sucesso Que Outras empresas Gigantes Como a Apple Por exemplo Copiou Essa estratégia Experimentação Experimentem Sair do lugar comum Fazer algo Que você não está Habituado Acabou dando Muitos frutos Para o Google Por curiosidade Essa relação Aqui 80x20 Tem uma Lei de parede Acho que você já deve Ter ouvido falar O colega ali Com certeza já ouviu Ela diz Por exemplo Que ela faz Essa relação Na verdade Ele é um economista Italiano E ele dizia Que 80% Da renda Da população 80% da renda Estava com 20% Da população Aí daí surgiram Outras ideias Do 80x20 80% dos crimes São de 20% Dos criminosos 20% Dos produtos Representam 80% Das vendas Está errado ali É 20 Representa 80 E 20% Dos alunos Tem 80% Das notas Mais altas Isso é um Virou Se convencionou Chamar a lei De parede Eu trouxe isso aí Só por curiosidade Para vocês Eu vou antecipar Um intervalo Está bom que é Oito horas Vou antecipar E aí na volta A gente vai então Praticar Duas Duas Ferramentas Que é mapa mental E mapa conceitual Para a gente Ficar feliz Quanto tempo? 15 minutos Como é que eu posso criar As perguntas dentro desse aplicativo? Aí você tem que baixar a versão Tem duas formas Ou você baixa a versão de professor Que é a sua Creative Teacher Ou você vai No qualquer navegador No computador E acessa essa Creative Teacher Aí você faz um login simples Seu nome Pode ser no aplicativo Mas é o aplicativo do professor Porque ele tem Dois aplicativos Um professor E um estudante Esse estudante É o teu Mas coloca Teacher Creative Teacher Teacher? É Não, Teacher De professor Esse T-E T-E Aqui Esse primeiro aí Esse aí É a versão Esse você consegue Dar as perguntas É como é E aí T-E 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 Obrigado. Nesse primeiro tempo, digamos assim, vou chamar de primeiro tempo, nós tivemos uma aula que é bem tradicional, que a gente chama, aula bancária. Eu falei, 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 falei e vocês anotaram algumas coisas. Nesse segundo momento, a gente vai praticar duas ferramentas de brainstorming. Eu, particularmente, gosto muito, principalmente, de mapa mental. Por que a gente treinar essas duas ferramentas? Você já percebeu como é que é o Word? Aliás, dizem até que o Word contribuiu a diminuir a nossa criatividade, porque a gente vai escrevendo e alinear aquilo. A gente já sabe a posição das letras e tudo, a gente não para para pensar. E sempre a coisa foi, pelo menos para mim, melhor no papel. Quando você escreve num papel, coloca numa tela em branca e com N possibilidades, você acaba liberando mais a sua criatividade. E, por falar nisso, vou fazer só uma observação. Tem várias formas de a gente olhar para um problema e tentar achar a solução. Só vou abrir um parênteses aqui de um. Vou propor uma charada para vocês. Qual é a diferença entre um tatu e uma baiana? Uma baiana. Obviamente que uma baiana. Todas as vezes que você ouve essa pergunta, qual é a diferença, qual é a semelhança, a pessoa começa a pensar em várias possibilidades. E é muito legal fazer isso, porque a charada é uma forma de fazer com que a gente acabe ativando em nós uma espécie de raciocínio abstrato. A gente é muito concreto. A nossa chave é sempre ligada no concreto. Quando a gente trata o problema com uma charada, ou quando a gente ouve, qual é a diferença, qual é a semelhança, a gente começa a abrir possibilidades abstratas. Quando você tiver problemas para resolver, e aí esses problemas, uma forma de treinar, é especialmente problemas que não são seus. Todo mundo tem problema para resolver, o tempo todo. Mas se você treina problemas que não são seus, você está se ajudando a ter uma mente mais criativa. Por exemplo, estou indo para casa. O trânsito aqui na Constantino é horrível, quando a gente sai daqui. Qual é a solução que você daria para isso? Tirar a fameta daí? Para aumentar, para acabar com a faixa azul? Choveu em Manaus, alagou. Eu não sei como é que é hoje, mas eu lembro quando eu estava no centro, teve uma vez que, toda vez que chovia, alagava ali a Getúlio Vargas, a gente tinha que subir naqueles bancos, senão a água dava aqui no joelho, de verdade, eu não estou exagerando. A água dava no joelho, meu amigo, eu estudava ali no estadual, no Dom Pedro II, era terrível. Qual é a solução que você dá para esse alagamento? Não é problema seu direto, é da prefeitura. Afeta você. Qual é a solução que você vai dar? A forma de exercitar. E uma forma de exercitar muito legal é o brainstorming. Então, na verdade, eu falei duas técnicas, mas antes das duas técnicas, eu quero treinar com vocês, mostrar para vocês uma terceira técnica, que não está lá no nosso sumário, digamos assim, mas que é bem interessante, que é o brainstorming reverso. O que é o brainstorming reverso? O brainstorming reverso, enquanto o brainstorming tradicional, você tem muitas ideias que você vai dando e vai tentar depois filtrar. E você valoriza ideias malucas para chegar a uma solução. O brainstorming reverso, a gente vai começar, que é baseado nessa ideia da imaginação aplicada, de trás para frente. Vai ser mais ou menos assim. Imagina que você é gestor do SUS. Tem uma unidade de saúde do SUS. Cada grupo aqui é gestor do SUS. Todo mundo sabe que o SUS é um negócio complicado, né? É ótimo. Se ele funcionasse perfeitamente, ele seria o melhor do mundo, né? Porque no mundo não tem saúde gratuita. Você pega por aí e é pago. Só que, infelizmente, não é bem tratado o SUS, né? Mas digamos que você é gestor do SUS. Aliás, olha como não é bem tratado. Se a pessoa, quando você vai no médico da rede pública, ele te atende em 20 segundos. O médico que é do plano de saúde, ele te atende em 5 minutos. O médico que você paga, ele te atende em meia hora, né? Ou seja, ele te dedica muito mais tempo, muito mais atenção. É muito mais... Não sei se alguém daqui tem pai, mãe, filho, médico. Mas, gente, eu falo daquilo que eu vivencio, né? Então, funciona assim. O SUS tem esse problema. Inclusive, você chega lá, o cara chega às vezes 10 da manhã até 11 da manhã e atende, sei lá, 20 pessoas. Aí você está no SUS. Aí você vai se perguntar, como seria o normal? Como podemos melhorar a satisfação do nosso paciente? É a pergunta que qualquer jeito eu faria. Mas vocês não vão fazer essa pergunta. Vocês vão fazer a pergunta, como piorar a satisfação do nosso paciente? Já está ruim? Está aqui de ser pior. Por favor, podem começar. O máximo de ideias possíveis sobre como piorar a satisfação dos nossos pacientes. Eu deixei esse livro aí na tela, se alguém tiver interesse. Eu acho que ele não tem tradução em português. Mas é a imaginação aplicada. Princípios e procedimentos de dar soluções criativas para os problemas. Tem na Amazon. Todo mundo entendeu? Está claro? Está claro aqui? Então, é soluções para... São de grupo, não é individual, tá? Soluções de grupo. Soluções de grupo. Lembrem das coisas que a gente já estudou. Técnicas de brainstorming, diamante duplo. Não entendeu? Quem que não entendeu? Fala. Quem foi que não entendeu? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Pessoal de casa também, tá? Pessoal de casa é um grupo. Já começamos. Beleza, legal. É, como piorar, até a mãozinha ali pra baixa, como podemos piorar a satisfação dos nossos pacientes, da nossa unidade de saúde pública? É. Mas pior que teve uma modelo, esses dias que ela teve um problema, acho que com uma lipa, não sei o que foi. Ela falou que foi salva graças ao SUS. Ela foi parar no SUS. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi, é, Tati Minerato. Tati Minerato. Tati Minerato. Obrigado. 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 Claro, não vou defender, mas as pessoas valorizam muito mais aquilo que tem um curso, ainda que pequeno, do que aquilo que é gratuito. Nessa pandemia, muitas instituições ofereceram cursos gratuitos, instituições de respeito, a própria Samsung Ocean, mas com pouca adesão. Impressionante. As pessoas estão aí com cursos gratuitos, instituições de renome, algumas oferecendo certificado, mas o pessoal não sei. É igual o coronavírus e não morreram. É. Mas eu acho que é algo cultural nosso, né? Quando é tudo muito fácil, as pessoas acham que não tem... Eu também tenho um histórico de algumas coisas que estão de graça e parece que é só para ganhar recursos do governo. Antigamente, eu lembro que uma vez, acho que eu estava no ensino médio, eu fui fazer um curso para contabilidade. Ali naquele prédio chamado Mônaco, acho que ele fez o Mônaco, ali perto do T1. Rapaz, meu amigo, quem que é uma aula chata? Meu Deus, vou... Aí eu desisti. Quer dizer, aparentemente era algo só realmente para eles. Então, esse tipo de coisa acaba corrompendo os outros, que oferecem bom conteúdo, de pessoas. e acertar o ato de tudo é igual, né? E também tem a questão de que não valoriza o pessoal. Tem uma questão de vocês, sabe que... Como vocês estão? Já mataram o paciente. A primeira, matar o paciente, olha. É, tá bom, né? Mais insatisfeito que isso, não dá, né? Aqui, estão avançando aqui, legal. Cada um está... Já devo matar o paciente. E aqui, como é que vocês estão? A gente vai fazer a regulamentação estadual vai ter uma nacional. A gente vai acabar com a formação popular e dificilificamente cuidar. Pelo menos os serviços do cara ir lá, que não vai poder comprar remédio, não vai poder pegar remédio, né? Ou seja, quer lá ficar mesmo cidadão. E aqui, como vocês estão aqui de ideia? Com ausência de médico. A gente vai acabar com a prioridade. A gente tiveram uma ideia também de cobrar taxa. Vou acabar com a e lascou-se, né? Vou tirar o ar-condicionado. O ar-condicionado, que é o que faz na terra. Foi o ferro. Olha só, agora que eu vi que todo mundo já fez, agora eu vou pedir para vocês filtrarem. Vocês vão filtrar as duas ideias mais absurdas e que não são só absurdas. São absurdas, mas aplicáveis, digamos assim. Ou seja, que de fato é possível que aconteça ou que venha a acontecer. Não tire as ideias absurdas daqui para vocês filtrar duas. Duas ideias absurdas. Duas ideias absurdas. Duas ideias absurdas. Duas ideias absurdas. Escolham aí, votem. Escolha aí. Reparem duas ideias absurdas. Dessas todas que vocês fizeram. Nas várias que vocês tiveram, escolham só duas, tá? Pessoal de casa também. Pessoal de casa também. Perda aí, quem já? Vocês já? Beleza, ali o grupo já. Vocês aqui já? Vocês já? Filtraram aqui o pessoal de casa? Filtrou? A Cátia está revoltada. Não tem médico que despediu todos os hospitais. Eu estava lendo franciscamente, né, Francisca? Acabar com franciscamente, né? Selecionaram? Duas? Selecionaram duas? A gente botou aqui para tirar a regulamentação estadual. Tá, escolham duas, escolham duas. Três. Mais. Doce. Vamos lá, vamos começar. A gente vai começar por ali que terminou primeiro. Vamos ouvir os colegas, as ideias, as tapas fúrdias para acabar com os nossos pacientes. Faz lá, por favor. Primeira. Sem prioridade. Beleza. Como é que isso ia afetar o pessoal? Podia estar com apendicite, com uma dor de cabeça. Está lascado. Boa sorte, né? Puxa, o cara tem uma vez ao ano, uma vez ao ano, um aniversário. Esse aqui, esse aqui está pior. Vamos lá, ali, vocês dois. Vocês aí, duas ideias. Vocês estão mais generosos, hein? Uma vez na semana. Acabar com a regulamentação estadual. Sem regulamentação estadual. Como é que isso aqui ia afetar o pessoal? Nacional? Pelo amor de Deus, não é isso? Olha, vocês não têm piedade mesmo de ninguém, né? O terceiro grupo. Suas ideias. Vocês. Olha só, né? Sobrar por cirurgia. Tem medicamento gratuito, rapaz. Pelo menos o atendimento é gratuito, né? O remédio não, né? Cirurgia não. Vocês. Ou seja, tá ferrado, né? Tá voluntário. Tá voluntário. Vão atendendo. É, aí matou, né? Vocês. Cobrar a consulta. Ok. E o quê? Reutilizar os materiais descartados. Reutilizar os materiais descartados. Rapaz. Agora vocês alocaram mesmo, ó. Pessoal de casa, o que que vocês... Alguém pode ler aí, por favor? Duas. Duas ideias do pessoal de casa. Cássia, então vai ficar assim, pra dar ideia. Pessoal de casa, oi. Tem uma criança falando aí. Tem um baby no site. Tem um... Tem um... Tem um baby no... Tem que participar da aula. Vamos lá, gente. Pessoal de casa. Teve alguém que propôs aí? Eu vi que teve várias ideias. Alguém pode falar duas? A gente colocou... A gente colocou não ter médicos. Não ter médicos. E acabar com as UBSs. E fim das UBSs. Todo mundo tem que ir direto pro hospitalzão lá, né? Tem um luxo. Tá bom. Isso. Muito obrigado. Gente, essa é uma técnica que ela nos permite olhar muito para os problemas que nós temos no ambiente de trabalho, por exemplo. Quando a gente, às vezes, está atrás de algumas ideias novas, a gente não consegue muito começar. A gente fica naquela... Ainda tentando engatar a primeira marcha, a segunda marcha. Às vezes, demora. Quando a gente começa a olhar o problema de outra forma, para enxergar os pontos negativos, você sabe que é muito mais fácil a gente criticar do que a gente... É mais fácil destruir do que construir. Então, a gente começa a botar o nosso cérebro a funcionar. E aí, vocês começam a observar muitas coisas que fazem parte da rotina e, às vezes, não dão atenção. Manutenção de ar-condicionado é algo que tem que ser constante. O cara propõe que tem que tirar ar-condicionado. Questão dos medicamentos. Vocês sabem, então, que tem que ter uma atenção com a reposição, o estoque dos medicamentos. A questão das filas que foi falado. Há uma preocupação grande com as filas. Muitas vezes, o sistema não funciona. Então, é um gargalo que a gente precisa resolver. E aí, tantas outras questões. Então, a técnica do brainstorming reverso, ela nos ajuda, muitas vezes, a engatar mais rapidamente em novas ideias do que o brainstorming tradicional. Porque a gente vai desconstruir aquilo que está construído ou já está ruim. E, a partir dali, ter insights para melhorar. Se não, simplesmente ter ideias novas, mas corrigir problemas que podem ou estão prestes a acontecer ou já estão acontecendo. Então, é uma técnica que eu sugiro até. Você pode fazer individualmente. De repente, está pensando acerca do trabalho. Vai ter uma reunião. Vamos aqui. Qual são as boas coisas aqui? Como é que eu posso... O que dá para piorar? O que está ruim? E aí, listar e, a partir daí, trabalhar em cima disso. Está bom? Então, é uma técnica de brainstorming que eu acho bem interessante. Vamos avançar aqui. Eu coloquei a frase dele aí no nosso quiz, no nosso Alvin Toffler. Ele tem dois livros muito bons e eu descobri recentemente. Eu vi o livro desse cara, eu era adolescente. Aí, adolescente, eu não gostava muito desses livros. Eu achava chato. Era da minha tia, daquela minha tia lá que eu citei. Aí, eu olhei assim, né? O Choque do Futuro. Aí, outros livros, meu amigo, isso aqui não prestam, não. Eu jurava que eu tinha jogado fora. Quando fui recentemente, descobri que ainda tinha os dois livros dele em casa e o cara é genial. Ele diz o seguinte, ainda bem que eu não joguei. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Essa é a frase famosíssima do Alvin Toffler. E ele já falava, na década de 70, sobre... Década de 70. Economia do conhecimento, era da informação e sobrecarga de informação. Ele ajudou, por exemplo, a pensar em muitas coisas inovadoras. E um outro autor interessante também é o Tony Buzan, que ele desenvolveu esse método do Mind Map. O Mind Map nada mais é do que uma tela em que você organiza os seus pensamentos, as suas ideias, de uma forma não linear. Então, ele é utilizado para quê? A gente vai treinar aqui. Para compreender um problema, para achar uma solução de um problema, para memorizar, você vai estudar para concurso, por exemplo, o pessoal utiliza muito. Vou pegar aqui direito administrativo, o pessoal faz mapa mental para isso. Claro, estou citando concurso, mas serve para muitas outras coisas. É uma ferramenta de brainstorming, auxilia na gestão de empresas. Eu utilizo muito para mim mesmo, assim, pessoal. Eu organizo as aulas de vocês no formato Mind Map. As atividades que eu vou fazer, o Mind Map me ajuda. As minhas questões de trabalho, eu também organizo pelo Mind Map. Quando eu leio um livro, que é um livro interessante, eu faço o mapa mental dele, porque me ajuda depois a relembrar. Então, ele tem essa característica aqui. É um diagrama em que você tem uma ideia central com várias ramificações. Aqui, ele está... É um mapa mental sobre mapa mental. Então, ele diz que o mapa mental... Aí você vai saber. É uma ferramenta para aprender, para comunicar, para resolver, para criar, etc. Deixa eu avançar aqui, que esse outro aqui está melhor. Todo mundo sabe que é um porra em fazer projetos de pesquisa. Trabalho com os anos de curso e tudo. Então, esse aqui, ele organizou, esse exemplo aqui, ele organizou como seria o trabalho dele. Citou aqui. O que ele tem que fazer para depois riscar? O abstract, a introdução. Aí ele vai tratar de dois temas aqui. O Lean Teacher e o Edu Scrum. No Lean Teacher, ele não pode esquecer do histórico, descrição e passo a passo. Do Edu Scrum, mesma coisa. Comparação técnica, das técnicas ele vai fazer. Conclusões, referências. Ou seja, ele organizou como vai ser o trabalho dele numa única tela. Depois vai só arriscando. Então, você tem esse aqui, é o mapa mental sobre saúde. Ele está dizendo que você... Que eu estou aí, diga. Professor, volta lá naquele slide. Vamos faltar. Esse aqui. As cores não quer dizer nada, né? Sim, boa pergunta. Ótima pergunta. E também outra coisa. Na quarentena, o Idaan, o professor Vicente, ele todo dia tinha uma live. Quando acabava o meu expediente, era 5h30, eu entrava nas lives do Idaan, 18h, quase todos os dias. E ele fazia mapa mental. Eu fiquei pensando se a gente ia aprender em algum momento. E aí, então, essa aula de hoje, exatamente. Exatamente, tá? Exatamente. Muito bom isso aí. Eu estava com coisa aqui, estava dando para ver ela falando? Não, né? Ela perguntou o seguinte, ela via todos os dias o Vicente fazendo uma live e ele fazia o mapa mental no final. E ela perguntou se essa era uma aula para aprender isso e se essas cores têm alguma coisa a ver. Vamos lá. Eu gosto de fazer mapa mental pegando um lápis e papel. Não há necessidade de cores. Se você tem um aplicativo, eu vou mostrar alguns, e quer organizar melhor, ou você tem lápis de cor em casa e quer fazer bonitinho e tal. Se você tem tempo para isso, normalmente o cara às vezes quer ser só prático, eu quero ser prático só. A vantagem das cores é que você organiza por subtópicos, digamos assim, ou associações. Nesse caso aqui, o verdinho, por exemplo, conclusão, referência, abstract, introdução, são pontos fixos. Tem que ter um trabalho. aí ele vai falar agora aqui do limp-pitch e ele separou do edu-scrum. Tudo de amarelinho relacionado ao limp-pitch, tudo de rosinha edu-scrum. São dois pontos importantes, então ele separou por cores diferentes, mas fez esses agrupamentos. As cores, elas são opcionais. Alguns professores incentivam os alunos a fazerem sempre um, colocarem uma imagem, aqui no caso tem um globo, aqui tem uma maçã, alguns professores incentivam a fazer uma imagem. Lembra do que eu falei sobre ser visual? Eu não tenho paciência para fazer imagens porque eu estou querendo só resolver minha vida ali no dia a dia. Então eu fico fazendo mais. Para quem vai, por exemplo, fazer um mind map de um livro, de um conteúdo para estudar depois, eu recomendo aí sim fazer uma imagem porque você vai rapidamente sem precisar ler inclusive associar aquele mapa. Já leu, é até mais fácil de reforçar a sua revisão. Aqui, a saúde. Aí o cara sabe que aqui é alimentação. Tem que ter cuidado com açúcar refinado, tem que, as próprias frutas têm açúcar, então tenha um certo cuidado. Vegetais e evitar gorduras. o estresse. Casas, relacionamento, todo mundo sabe que relacionamento, todo mundo faz de amizade, de coleguismo, de pai e mãe, sempre tem o estresse. Provas, trabalhos, isso sabe como é que eu posso relaxar. Aí tem meditação e tudo mais. Então eu fiz um mapa mental aqui sobre saúde. Do outro lado, exercícios, aquecimento, exercícios aeróbicos como bike, corrida, uma musculação, trabalhos de flexibilidade para o corpo. Esse é um exemplo de mapa mental. Ele dá essa definição. É uma ferramenta de suporte ao pensamento. É chamado de mapa heurístico, tem a ver com criação e permite visualizar em um conjunto só muitas coisas. É a mesma ideia do canvas, tá, gente? Você tem, numa única tela, uma visão do todo. Esses daqui são softwares de, tem tanto o iOS quanto o Android que você pode fazer o mapa mental no seu celular, por exemplo. Eu utilizava esse Simple Mind, o primeiro aí. Esse X Mind, ou X Mind, ele é o mais antigo desses três. Os três são muito bons, tem vários outros, eu só listei esses e eu utilizava bastante, mas hoje eu prefiro fazer no papel mesmo, tá? Mas quem não gosta de escrever, gosta de celular, quer testar ferramenta e até para fazer trabalho de aula. Já teve trabalho que eu passei para os alunos fazerem mapa mental e fica muito melhor para o professor corrigir mapa mental que está digitado com as letras bonitinhas do que às vezes o professor não entende a letra do aluno, né? Então, fica melhor. Ainda mais mapa mental que é para ser rápido e que o aluno faz um garante, né? Então, olha só, esse exemplo 3 aqui, ele está falando sobre texto. Na verdade, ele está mostrando como é que é o mapa mental. Você tem um texto aqui, ele está falando referência, publica, publica, mais informações, software, internet, ele vai listando. É como usar um mapa mental, não olhar tudo de uma vez, tópico central. Enfim, eu vou avançar isso aí porque eu vou mostrar fazendo. Acho melhor. A gente vai fazer um mapa mental agora sobre o velcro. A gente vai fazer junto. Então, a aplicação geral. Ele diz aí que você pode usar no modelo de negócios. Eu vou criar um negócio na pandemia. O que é que eu preciso pensar? Vamos lá. Vamos aqui rapidamente. O negócio do corona. Negócio do corona. Vou abrir um negócio. Como é que eu começo no mapa mental? Eu começo pelo centro, pela ideia central. O ideal é que ela fique no meio sempre da tela, do papel. É, porque você vai ramificar. Eu quero começar daqui de cima. Tem problema? Não tem problema. Mas não fica legal. Eu vou abrir um negócio na pandemia. O que é que eu preciso? Primeiro ponto. Preciso de uma estrutura. Preciso de uma estrutura. essa estrutura é o que? Eu vou precisar de internet. Vou precisar de uma outra ramificação. De entregadores. Vou precisar de um ponto. Um ponto fixo. O que mais? Eu vou precisar de o que mais aqui? Vou precisar de dinheiro, de recursos. Onde é que eu posso obter esses recursos? Banco. O que mais? empréstimo de um parente gerado. Então, não é bom, né? O que eu acho que é preciso saber de um negócio? Meu... Me ajudem alguém aí. Estudar o mercado. Isso. Concorrência. Então, vou saber. Concorrência em nível de bairro. Pensão. Concorrência em nível de Manaus. Como é que é o mercado? O que mais? Vou pesquisar sobre o meu consumidor. meu público-alvo. Ou vamos lá. Vamos até melhorar isso aqui. Vamos deixar um pouco mais técnico, né? Vamos falar da nossa persona. Quem é a nossa persona? Oi? Quem perguntou? Qual seria o meu consumidor ideal? O meu consumidor ideal é uma mulher com uma faixa etária de 20 a 29 anos. Tem uma faixa de renda de 3 a 5 mil reais mês. É o meu objetivo. Então, olha só para cá todos vocês. Como a gente fez aqui? Eu comecei do centro e aí eu tive ramificações que eu fui agrupando. Puxei um nível aqui, um segundo nível e a partir dele parti para um terceiro nível. Volto para o centro. Abro mais uma ramificação ramificação e subramificações. Sempre voltando para o centro. Por que esse voltar para o centro é importante? Porque na hora de ler o mapa mental, você faz o mesmo processo. Você vai olhar para o mapa, qualquer que seja ele, seja seu colega, o professor, na internet, ou você mesmo fez, você não vai olhar para o mapa mental e começar lendo aleatoriamente. Você vai sempre ler do centro as ramificações. sobre Bolsa de Valores. Quanto eu posso investir? Voltei para o centro. Bolsa de Valores. Onde se ensina em Manaus? Tal, 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 lugar. Volto para o centro. Bolsa de Valores. Qual o ganho da Bolsa neste ano? Tal, 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 tal. Sempre voltando. Ou seja, você viu o mapa mental por aí, se lê desse jeito. Olha para o centro, vai para uma ramificação e volta. vai para outra ramificação e volta. Da mesma forma como faz. Parece algo bobo, para quem nunca viu, já passa a ter uma interação melhor. Então, ela é utilizada para um modelo de negócios. Olha o granograma, você vai reformular, vai criar a sua empresa. Como é que vai ser a minha empresa? Preciso de gerente? Preciso de um cara da logística? Preciso de um cara das finanças, do RH? Uma árvore de problemas e soluções. Vocês podiam ter resolvido esses problemas que eu passei não com um duplo diamante, mas com um mapa mental. Tomar notas e resumir o texto. Por exemplo, tem um livro, eu esqueci de trazer hoje, mas é os 25 maiores cientistas da história. Eu listei, eu peguei um papel daqueles que não tem pautas, que eu gosto de caderno assim, e listei os 25 cientistas ao redor e do lado uma característica de cada um. Hoje, quando eu vou dar aula de metodologia, eu só olho esse meu mapa mental rapidamente para eu pegar toda a aula e eu falo o exemplo de um cientista. Aí eu olho o cientista, hoje eu vou falar do fulano de tal, isso aqui foi a contribuição dele, isso aqui foi a experiência dele, matou. Não preciso ir lá ler o capítulo todinho do livro de novo sobre aquele cientista. Numa única olhada, num único papel, eu olho os 25 cientistas e escolho qual eu vou utilizar na aula que eu dou de metodologia, por exemplo. Então, resumir um texto. Apresentar conceitos, vocês vão apresentar, eu lembro que em outra instituição que eu fui dar aula, aí me chamaram, e aí eu ensinei o mapa mental e um aluno resolveu apresentar a proposta de projeto dele para o professor em formato de mapa mental. E deu super certo. rapidamente ele mostrou o projeto ali, resolveu a vida dele. Apresentou os conceitos. Suporte à memória, porque a nossa mente não é linear. A nossa mente, ela tem essas conexões que lembra, inclusive, as conexões de neurônios, né? Essa é a ideia do mapa mental. Para quem é professor, não sei quem aí é professor, pretende ser, você vai trazer atividades inovadoras, vai, pode fazer a gestão da sua rotina. Eu estou com uma disciplina nova na administração para mim, que é a pesquisa de marketing. Então, estou tentando organizar toda ela em mapa mental. Recursos didáticos, preparação de apostila. Quando eu fiz o curso de docência, o nosso trabalho final era apresentar uma proposta de curso e fazer uma apostila de 60 páginas e dar uma aula, né? E aí eu tive que organizar a apostila. Melhor forma, faz mapa mental, capítulo 1 vai ser isso, capítulo 2 isso, capítulo 3 isso. No capítulo 1 vai ter esses e esses e esses assuntos. Olha ali rapidamente e já sei o que eu tenho que correr atrás. Isso aqui eu já mostrei como faz. Então, eu vou pular aqui, quem quiser tirar foto. Quer ver? Vamos fazer outro mapa mental aqui para vocês me ajudarem agora. Só para reforçar. Vamos fazer do velcro. Mas aí vocês vão me falando, não mais eu. Vou fazer o velcro aqui. Está na plataforma. Vamos fazer o velcro aqui. Uma perninha que a gente pode puxar, alguém me dá uma ideia. Só a do velcro. O que vocês lembram da história do velcro? Alguém lembra? A história do velcro? Lembra lá do cara dos alfos e tal, do dinheiro suíço? A gente pode falar. Inventor, né? Vamos puxar aqui o inventor. Quem foi o inventor? Não vou lembrar o nome do cara, mas é o George Mastral. O que mais que a gente sabe? O que a gente sabe do George? Que ele é de onde? Qual o país? Suíça. Alguém lembra o ano que ele inventou? 1941. Rapaz, vocês estão animais. 1941. Beleza. O que mais que a gente pode puxar aqui? Usos. Usos do velcro. Já bem avançado. Alguém pode falar um uso do velcro? Colete. Colete que pode ser salva-vidas. Olha só como eu vou ampliando. Salva-vidas de afogamento ou um colete balístico, né? Balístico. Acredita, isso aqui é colete, tá? Vestuário. Vestuário. Bolsa. Bolsas também, né? Bolsas, chinelos e tal. Por aí vai, né? Calçados. O que mais que a gente sabe sobre o velcro? A gente pode citar sobre o nome. Quanto? Do nome velcro. Ele tem origem em duas palavras. No veludo e no crochê. Então, juntou, formou velcro. O que mais que a gente sabe sobre o velcro? Olha só como é de memorização. A gente está precisando relembrar e ver o que a gente aprendeu e resumir aqui. Planta, né? Parceria, isso. Alguém aqui falou planta no meu ouvido. Então, parceria. Isso aqui, ele fez uma parceria com quem? Com o Tecelão. Beleza. O cara que é francês, inclusive. E ele é suíço. Quanto tempo que demorou a evolução? Vamos lá, a evolução do velcro. Dez anos. Dez anos. Foi? Boa. Foi para a patente. Registrada quando a patente? Em 1951. E foi no Estados Unidos no registro de patentes. inspiração. Qual foi a inspiração dele? Foi numa planta que alguns dizem que é o carrapicho, outros dizem que é o tal de bardana. Olha só quanta coisa a gente relembrou do velcro. Então, é uma ferramenta para mim muito poderosa. A primeira vez que eu vi, eu falei que porcaria é essa? E aí eu, até que teve um dia que eu resolvi do nada fazer, achei interessantíssimo quando eu vi que ele fazia parte do nosso conteúdo nessa disciplina, nesse modo, eu falei, cara, eu vou defender algo que eu uso, que eu gosto de usar e que eu vejo que vale a pena e é uma ferramenta de brainstorming. E de várias coisas, né? Vocês viram que aqui a gente relembrou rapidamente. Já que vocês sabem fazer... Oi? Ainda agora eu tive essa mesma impressão, eu digo assim, o que é isso, né? Ainda agora com o seu peso velcro, né? Aí dando uma olhada novamente, aí a gente absorve tudo que acabou de falar, é muito rápido. Isso. Você vê que eu falei sobre o velcro bem lá atrás ainda, né? Da nossa aula. Vocês gravaram algumas coisas e a gente pôde revisar, olha como é uma ferramenta interessante. Então, quando a gente olha à primeira vista, parece algo bobo. Isso aqui, será que realmente vale a pena? Mas quando a gente olha para um quadro como está ali, é totalmente preenchido, que a gente vê que tem a sua utilidade, né? Aqui é só como leu, eu já ensinei, né? Tópico central, você vai para perninha A, aí tem quatro pontos. Volta para o tópico central, vai para a perninha B, depois volta para o tópico central, perninha C e sucessivamente. Olha só essa coisa que legal aqui, pequeno príncipe. Quem já leu o pequeno príncipe? Mas todo mundo já ouviu falar no pequeno príncipe, né? Sensacional, fininho o livro, você lê, numa sentada você lê. Olha só, olha só o mapa mental que esse cara fez do pequeno príncipe. Informações básicas do livro. O autor é Antoine Saint-Exupéry, que é francês. Ele escreveu o livro em 43, em abril de 43, e é um livro de 96 páginas só. Essas são as informações básicas. Por curiosidade, ele era aviador. Qual é o enredo do pequeno príncipe? É um livro que fala de viagens planetárias, o aviador e contra o príncipe. Lembra que ele era aviador, que inclusive também teve um acidente, exemplo do personagem. E é um príncipe contando histórias. Quais são os personagens? Tem uma rosa, vaidosa, tem um aviador que está perdido, tem um pequeno príncipe, conta a história da elefante. Lembra aquela história? Vocês lembram da história do chapéu? Quem já leu o pequeno príncipe deve se lembrar dessa história sim. Perguntaram de um adulto o que era isso, né? Aí é o chapéu. Aí perguntaram, o que a criança pensa? É uma cobra que engoliu um elefante. Olha só, o olhar diferente, né? O que mais? A raposa que fala aquela história do cativar, lembra aquela história famosa, você, que te torna eternamente responsável por aquele que cativa. As ideias secundárias, tem o rei, o geógrafo, o ascendedor, lugares, terra, asteroide B612, que, salvo engano, é o do príncipe, ter dois meios, outro asteroide, asteroide C615. Numa olhada, numa tela, o cara resumiu o livro de 96 páginas, de uma maneira que rapidamente quem leu vai associar, vai lembrar e tem informações extras, interessantes. Então, vamos fazer o nosso mapa mental. Você vai escolher um desses 25 temas, é só um, ele vai fazer um mapa mental. Eu coloquei algumas ideias aí, se quiser fazer de outra, se eu posso fazer de alguma que não está aí, pode, mas eu coloquei 25 que tem para você escolher. Tem umas coisas interessantes, a Nubank, a ideia da Fintech, que tem surgido aí, inclusive a TIM agora está com o banco do mesmo estilo. Contas nacionais, uma aula aí de contabilidade, de economia, andragogia, enfim, tem 25 temas para você escolher e é individual. Fazer o mapa mental e me entregar. Quem está em casa, mandar por e-mail. Quem está aqui e quiser fazer em aplicativo e mandar no WhatsApp ou e-mail, pode. tem SimpleMind, XMind, Mindless. Só se você pesquisar, só se você pesquisar, tem MindMap, tem mapa mental. É para entregar agora, professor? É para fazer agora. Professor, pode ser outro tema? Pode ser outro tema. Fora esses? Tem aplicativo. Coloque aí, mapa mental. Quem está em casa pode fazer outro tema? Pode. Só que tem que entregar agora e é o seguinte, o mapa mental tem que ter no mínimo três ramificações. Tenho o ponto central, tenho aqui uma perninha e tenho as subs aqui. Então, eu tenho que ter pelo menos essas três aqui, no caso. E quantas primárias? Pelo menos umas quatro. Você não vai me entregar essas duas. Então, pelo menos umas quatro. Você vai fazer tema central, puxa quatro pernas e dentro dessas quatro pernas puxa pelo menos mais um. Oi? Pode entregar na Folha, pode entregar no e-mail, pode entregar no WhatsApp, pode ficar à vontade. Um desses 25 temas... Esse é uma das tarefas lá no site também, né? Não entendi. Professor? Não entendi. Pode repetir? É uma das tarefas que está lá no EAD também, não é isso? Para a memória? Isso, isso. Então, tem que te entregar aqui e anexar lá? Pode anexar lá, mas se quiser me mandar no e-mail também, fica tranquilo. Tá. Tá. Vai colocar nesse aí? Ah, descarregou meu... Puxa vida. Tá, mas ele liga rapidinho. Ainda bem que, graças ao SSD, vai ligar rápido. Não sei que ele me venda hoje. Poderia relembrar o seu e-mail, professor? Tá. O meu e-mail é mourajmarinho arroba gmail.com Pronto, já voltou. Deixa eu só compartilhar de novo. Ah, mas eu vou ter que lembrar, vou ter que entrar de novo no curso? É, vou ter que entrar. Vou ter que entrar. Ela vai me colocar que meu coisa descarregou, mas já ligou de novo. Gente, não sei se vocês, quem tem notebook, se uma sugestão se aceitarem, visto num SSD. Melhor coisa que você vai fazer com o seu notebook. Você vai se apaixonar por ele de novo. Em vez de um HD tradicional, é um HD chamado SSD. Ele inicia o computador em segundos. É muito rápido. Oi. Perfeito. Tem isso. Muito bem. Você está usando o Cipomage, é? Sim. É bom. A única desvantagem do Cipomage, que eu parei de usar também, ele começou tudo gratuito. Tudo bem. Aí depois ele viu que o pessoal estava baixando muito, que você resolveu pagar. Então, você só consegue compartilhar fazendo print. Para te compartilhar comigo, só se fizer print. Ou então, você paga e compartilha em PDF. Ah, tá. É, eu não sei. Alguns fazem isso, eles só permitem... Para compartilhamento, eu acho que é o Cipomage, não sei se ele já fechou, mas ele permitiu o compartilhamento. O compartilhamento. Pronto. Aí, gente, os temas. Aquisição de veículo. Quem vai comprar um veículo sabe, imposto. Quem dera que carro fosse, só botar gasolina. Ele é lindo. Sugestões para melhorar o transporte público. Esse é bom, hein? X-Mind. Dengue no Amazonas. Pouco se falou por causa do coronavírus, mas matou muita gente. Infectou muita gente. O que mais? Tem orçamento familiar. Orçamento familiar, não sei vocês. Eu só faço, mas depois esqueço de preencher a planilha e depois estou lascado para olhar o gasto e de novo. Deixa eu botar aqui que eu não gosto muito do silêncio, não. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Aqui, eu tenho mais um aqui. Novo mapa mental. Pronto. Aí vai para o quarto do zero. Isso. Quem baixou o Simple Mind, ele tem modelos para você só substituir as palavras, mas eu não gosto. Eu acho melhor você começar o modelo em branco, que aí deixa a mente fluir. Tá bom, sim. Mas se quiser preencher mais para exercitar, dá à vontade. Mas é isso daí. Já considere... Ok. Se quiserem tirar foto também do papel e me mandar no e-mail, fique à vontade. Só observem se está dando para ler. É, vou colocar meu e-mail aqui. É, Moura J. Marinho. Vou colocar bem aqui em cima. Oi? É. Aqui, ó. Vamos mostrar como está ficando o mapa. Tá bom, deixa eu tirar aqui. Posso tirar os temas da tela? Quem estiver em casa e quiser compartilhar aí como está ficando, pode compartilhar essa tela aí. Quem estiver fazendo, né, no... Vamos lá. Vamos lá. Aí aqui tu digita, aqui o maisinho tu coloca mais uma perninha. Tu pode escolher o estilo, tu já vai abrir uma perninha. Então tu fica aqui, o maisinho, tu vai colocar um texto aí. Já vai ficar. E tu pode segurar ele e arrastar. Aí eu vou criar para cá outro. Professor, eu fiz um... Eu não sei se é assim, eu posso compartilhar a tela? Pode, pode compartilhar. Abaixo? Cadê? Ó, aqui já foi, deu isso. Aí, volta cá, tá baixo. Ah, é no maisinho. Ai, meu doutor, não. Cadê o que você apagou? Não, não apagou não. Tô só encolhendo ele aqui. Cadê? Pelo menos, eu acho que não. Ai, meu Deus. Quando tu clica aqui, ele tá indo para onde? Ele tá indo para onde? Não, ele tá subindo. Ah, dá para puxar. É, aí se tudo criar para cá, tem que criar uma... Oi, professor. Volta para o centro. Outro maisinho. Você pode, inclusive, arrastar para cá. Clica nele. É, deixa eu... É, eu não gosto muito obrigadinho por isso. Podia arrastar ele de boa para cá. Isso, mais para cá. Segura ele. Clica fora. Já, quando vem, já vem arrastando ele. Olha, ele abriu um outro aqui. Ah, e aí, tá bom. Obrigada. Alguém me chamou? Oi. Não, né? Oi, alguém... Oi, professor. Ah, olha aí. Vamos ver aqui online como é que tá. Tá aparecendo aí? Tá, deixa eu só tirar aqui. Olha só, gestão de pessoas. Essa setinha que tu colocou foi? Foi, né? Proposital. Foi lá no aplicativo. Eu não sei mexer direito, aí eu não sei como é que aparece esse pontilhado azul. Ah, não sabe, tá. Aí você fez que tem que... Qual é o aplicativo que você tá usando? É, Madonmi, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui o nome dele. Benefícios da gestão de pessoas, é isso? Reimboltos. Vamos colocar ela pra gente ouvir, Marcela. Explica pra gente como é que tu raciocinou o teu mapa de gestão de pessoas. Eu tava vendo aqui, Mindon, eu pensei assim nos diversos assuntos que tem uma área de gestão de pessoas pra tratar. Aí, em primeiro lugar, no primeiro nível, eu coloquei remuneração, benefícios, aqui a segurança do trabalho, tá? E valorização. Aí, dentro de remuneração, eu consegui pensar na perninha da tabela salarial. Que toda empresa tem que ter, a que ela segue. Na parte de benefícios, eu coloquei alguns reembolsos que algumas empresas dão. Acordo coletivo, que fica acordado pra todos os empregados. Plano de saúde. É, cara, vê como o empresário imposto, né? Transporte também e alimentação. Às vezes, isso tá no acordo coletivo, mas eu coloquei como itens separados, porque, de repente, pode ser uma empresa grande e ela precisa de equipes pra trabalhar isso. Com um olhar mais próximo. Aí, aqui na parte da segurança do trabalho, que é no primeiro nível também, logo, eu coloquei a parte de SIPA, Medicina do Trabalho, que é aquela parte que as pessoas fazem aqueles exames, eu acho que é periódicos, né? E eu coloquei uma perninha aqui importante agora pro Covid-19, que é aquela questão toda de cuidar das pessoas, nesse momento que a gente tá vivendo. Aí, eu coloquei uma caixinha aqui, também não me pergunte como é isso aqui, ó. Não sei. Sobre valorização, tem que ir aprendendo. Aí, dentro da valorização dos seres humanos e das pessoas, eu coloquei reconhecimento. Aí, dentro da parte de reconhecimento, peguei até uma experiência que eu vi agora recente, de pins, né, de reconhecimento, aqueles que não precisam de muito tempo pra dar. E promoções, né? Que, de repente, essas promoções, pode ter alguma coisa aqui na remuneração. Talvez eu puxasse uma perninha pra cá, né? Depois. Uma remuneração variável, pra aquelas empresas que pagam bônus, PLR, aquele... Comissão, né, que também é uma remuneração variável. Parte de motivação, né? Trabalhar a motivação das pessoas, embora a gente não consiga. Vem de dentro pra fora, né? Mas pensar sempre nisso. Treinamentos e capacitação. E, por último, profissionais multiplicadores, né? Que tem colegas de trabalho que gostam de dar aula, pequenos treinamentos. E isso faz parte do autodesenvolvimento dele. Foi assim que eu imaginei esse mapa mental de gestão de pessoas. Tá ótimo. Só uma observação. Olhem pra tela aí. Esse aplicativo dela, o Cipomagie também permite isso. Ela fez essa caixinha ao redor desse bloco aqui. O Cipomagie permite fazer, e outros aplicativos também. circular tudo, ou preencher com cores sem esse pontilhado, mas você perceber que tá colorido por trás. Enfim, cada aplicativo tem... Aí vai você testar alguns e ver o que você acha que você se agradou mais. Eu continuo preferindo o papel. Papel e caneta. Eu achei ele bonzinho de usar, sim. Eu achei bem simples de usar. Achei que ia ser mais difícil. É. Aí é legal porque se você achou, teve facilidade, segue nele, que aí é bacana, né? Agora, você precisa criar um hábito também depois de ler os teus mapas mentais, né? Dar uma olhada, dar uma revisada neles. É, agora quando eu fui ler pra você, eu fiquei assim pensando como é que eu vou explicar isso. É, legal. Mas quanto mais você fizer, mais você vai perceber que vai criando afinidade. Deixa eu ver o teu. Tá, obrigada. Só vou tirar a tela. Tá, então você clica no centro. Só um minutinho. Quem tá online, só um minutinho. Clica mais. Aí agora tu arrasta pra cá. E pra mudar a cor? Tá, clica nele. Digita qualquer coisa. Só pra... Tá, beleza. Agora clica fora. Tu pode segurar e já arrastar. Isso. Tá. Tá. Aí pra mudar a cor, ele deve ter opções bem... Peraí. Vou meter ele aqui. Se ele tem opções de cores aqui. Aqui. Testivo. Não. Não lembro onde tá as cores dele agora. Já abriu um outro ali. Alguns, é por causa do modelo, eles já geram cores automáticas. Esse aqui tu vê que ele tá com... com essas tonalidades. Verde e amarelo, verde e amarelo. Quando tu escolhe os modelos dele, que eu acho que tu escolhe bem aqui, tu vê que tem formatos diferentes. Tu pode escolher nesse... Aqui só tá com dois, que eu acho que é na versão gratuita. É. Mas aí... Não tem outra opção aqui. Não, não tem. O que eu queria foi um coisão ao redor. Peraí. Você tá com um ponto a menos? Professor, eu sei o que fez aí, eu lembro. Tirado esse lado. Tirei. Ok? Professor? Todo mundo terminou? Oi? Como é que faz pra mandar? Quem fez no papel aqui, rabiscou? Tira uma foto, manda no e-mail. Mas é nesse grupo aqui? Pra mandar? Não. Manda no meu e-mail. Pra todo mundo ver? Ah, no teu e-mail. Tá. Qual é teu e-mail? Cadê? Eu até colocá-la aí. A Marcela colocou aí no chat, mas é mourajamarinho arroba gmail.com Diga. Bom. E não do tema? Tem. Porque todas as ideias tem que partir do teu tema central. O tema central é que é a mãe de todas as raízes. Entendeu? Então, tem aqui o centro que tu pode fazer. ver se esse aqui tá ramificando muito. Então, vê se esse aqui não é melhor ser o teu tema. De repente. Ou então, vamos lá. Tu tá fazendo aqui o quê? Orçamento familiar, né? Aí, gastos mensais. É isso? Sim. O nome de gastos mensais. Aí, eu vou fazer o nome de gastos. Mas aí, tu pode refazer o seguinte. O orçamento familiar mensal. Aí, tu puxa aqui. Diversão. Puxa aqui. Custos fixos. Puxa aqui. Planejamento de férias. Puxa aqui. Investimento em educação. Entendeu? Então, o problema é que como que foi isso aqui? Tudo tá dentro do mensal. Então, é melhor tu trazer esse mensal aqui. É orçamento familiar mensal. Que aí, ele já gera os filhos bem. Mas é essa a ideia. Você pode até fazer o seguinte. Lápis, né? Não. Tá de... Tá de... Foi. Quem mais de casa quiser compartilhar pra gente ver... Tá aceitado. Manda aí. Tá aceitado. Tá aceitado. Processo de mestre de qualidade de vida. Relações. Pessoas de pessoas. Processo de recompensa. Certificação. Incentivo. Beleza. Regestão. Agregar pessoas. Selecionar. Recrutar. É difícil, né? Recrutar pessoas, né? Desenvolver pessoas. Desagir. São conhecimento. É isso mesmo. Tá bem? Você manda... A foto no meu e-mail. No meu e-mail? É. O que você falou? Pedir aumento. Como pedir aumento, é? Exatamente. Ah, rapaz. Esse é difícil, né? Eu pedi aumento, acho que uma vez. Eu ganhei. Ganhei. Argumentos. Fala de sua atividade. Pode assumir outras atividades, é isso? A importância dele para a empresa. Aí tem um limite também, né? Você não pode pedir. É, eu quero dobrar o meu salário, né? É bom marcar um horário, né? Com o chefe, marcar o local. Chefe, pode... Muito bem. Legal. Muito bem, legal. É isso mesmo. Lá, mora, jmarinho, roba gmail.com Oi. Ah, gente, por favor, identifiquem quem for mandar, preferencialmente, a sigla do curso de vocês. Como é núcleo comum, não sei se todos estão em NC, eu não sei como é que está o de vocês, mas mandem. Até para facilitar para mim depois. Individual. Individual? Individual. Individual. Mas é para a gente pegar e fazer o aplicativo? Não, pode ser no papel, eu tiro a foto e me mando. Se quiser fazer no aplicativo, pode fazer também. É o jeito que você achar mais prático. E aí, gente, podemos avançar para o próximo? Não, mas eu falei para o desde o início, porque era individual, isso aqui. Já, né? Só um minutinho. Dica, quem me chamou? Não, mas ele deve vir com a... Eu consigo ampliar. Tira um print e... Porque quando tu mandar o print, eu consigo no meu celular ampliar e ler. O e-mail, é. Moura, jmarinho, arroba gmail, ponto com. Moura, o quê? J. Marinho. Vou apagar aqui o velcro, tá? Agora a gente vai ver um segundo tipo de mapa. Ele é mais trabalhoso, bem mais. Porém, é útil para algumas coisas, obviamente. Para o dia a dia, esse aqui é mais prático, é melhor. Mas o outro é bom para estudo. Por isso que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse. Moura, jmarinho. Beleza? Aqui foi tudo. Gmail. Foi. Então, vamos lá, pessoal. Vou avançar aqui, tá? A gente já fez o mapa mental. Agora, tem um segundo tipo de mapa. Ele foi desenvolvido por Joseph Novak. Ele é da Universidade. Acho que eu tinha anotado, tá aí. Da Cornell University. Se você for no site dessa faculdade aí, da Cornell, eles, inclusive, têm dicas lá de como fazer o mapa. É bem interessante. Só que está em inglês, né? Então, esse aqui é também um diagrama, assim como o mapa mental. E ele também representa as perninhas, assim, essa representação. Só que aqui a gente vai tratar de conceitos que têm relações entre si. Enquanto o mapa mental é solto, o mapa conceitual, ele tem muita associação entre as perninhas. Então, olha só para cá. Você tem conceitos. Alguém aqui para cá, por favor, rapidão. Aqui para o centro aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre coronavírus, por exemplo. Coronavírus. Então, ele... E ao contrário do mapa mental, que eu começo no centro, o mapa conceitual, é melhor eu nem começar no centro. porque eu vou puxar as perninhas dele o máximo que eu puder esticar. Então, o mapa conceitual. Vou colocar aqui, vou colocar as perninhas. Vou colocar aqui vírus. Só que o que coronavírus e vírus tem relação? Então, coronavírus é um tipo de vírus. Então, vê que eu tenho aqui palavras de conexão entre dois conceitos. Ou é um vírus? Ou é um novo vírus? Então, vê que eu tenho aqui nas perninhas, que no mapa mental era vazio, aqui eu tenho palavras de conexão. Então, aqui a gente chama de nó essas estruturas. Deixa eu avançar aqui. Links cruzados. Pode acontecer, por exemplo, de eu puxar um segundo conceito daqui sobre o coronavírus e eles terem uma relação. Ou seja, eu puxei e vi daqui do centro e um segundo conceito se liga com ele. A gente vai já ver uns modelos aí. Esse aqui, por exemplo, a poluição dos rios. Esse não tem conexão entre os conceitos. Mas só mostra aí as palavras de conexão. Então, poluição dos rios. No mapa mental estaria poluição dos rios, políticas públicas. Quando eu fui ler o modelo dela, como é seu nome? Elayne. A Elayne, ela fez um mapa mental interessante sobre como pedir o aumento de salário. Bacana. Quando eu li o conceito central... Deixa eu ver o mapa aqui rapidinho. O mapa mental dela está assim. Pedir aumento de salário. Aí, do lado, tem uma perninha. Eu quero um aumento de salário. Aí, do lado, aqui dela, tem um limite. Mas o que tem a ver aumento de salário com limite? Eu deduzi que tem um limite para se pedir aumento. No mapa mental, isso está livre. No mapa conceitual, eu tenho que explicar aqui qual é a relação. Então, pedir aumento de salário demanda um limite. O limite de quê? O limite de valor. Perfeito. Tem as palavras de conexão. Então, é o que está acontecendo ali. A poluição dos rios envolve políticas públicas, concentração, envolve empresas. Implica em quê? Morte da fauna, morte da flora, etc. Outro. Aqui, falando de diferença, eu vou já mostrar outro. Mapa mental é ideias internas, maior variedade de conceitos e as ideias me adiantam em todas as direções. Mapa conceitual, ele hierarquiza os conceitos, ou seja, tem o mais importante e o menos importante. As caixas têm conexão. Geralmente, a ideia é externa. Em vez de ser eu fazendo brainstorming, aí eu pego um texto e tiro dele ali os conceitos. Olha só esse mapa aqui. Ele fala sobre sobrevivência. Então, ele pega as palavras de conexão. Sobrevivência requer o quê? Uma fonte de energia que vem da comida. Então, sobrevivência. Está relacionado a adaptações. Sobrevivência requer habilidade de competir. Isso aqui é uma doideira, olha só. É a equação do segundo grau. Mas olha o conceito que ele decidiu. Todo o conceito tem que se amarrar com a equação do segundo grau, a ensino médio. Define-se delta como? Delta igual a b ao quadrado menos 4c. Que tem que forma? Essa forma aqui. O delta igual a b ao quadrado, ele pode, ele se menor que zero, nós temos isso. Se igual a zero, tem essa solução. Se maior que zero, temos isso. Aí ele foi destrinchando. Esse outro aqui, sobre árvore. Aí aqui olha as relações. A árvore, ela pode crescer de maneira suave, ou pode crescer até ser cortada. A árvore, quando cortada, pode produzir lenha ou madeira. Se ela produz lenha, se ela for triturada, ela tem subprodutos. Se ela vira madeira, ela se transforma em moinho. A lenha é triturada em um moinho. Vê as relações entre os conceitos? Vamos ao outro aqui. Esse aqui foi utilizado em uma dissertação de mestrado por esse Gil aí. E fui falar sobre realidade. Aí ele mostrou que a realidade é representada por modelos e é descrita por conceitos. Os conceitos entregam significados e ferramificando. O que precisa dessa... Isso aí, obviamente, é para alguém que está estudando um determinado assunto. Aqui estão os dois construtores, do mapa mental e do mapa conceitual. Então, olha só. Como é que você constrói um mapa? Você primeiro vai identificar os conceitos. Faço um texto para vocês. Você vai ler uma primeira leitura para identificar quais são os conceitos que tem naquele texto. Depois você vai, antes de começar a fazer um mapa, organizar. Esse conceito é mais importante do que esse outro. Depois você vai avaliar. Tem alguns conceitos que não são realmente... deveriam estar em outra posição? Só aí que você vai construir. Gente, atenção. A gente vai terminar hoje a aula fazendo essa atividade. Então, você tem que seguir isso. Não adianta você pegar um texto e já começar a fazer. Você primeiro tem que ler, separar os conceitos, avaliar e hierarquizar. e depois colocar no papel isso, né? E fazer as conexões entre eles. Então, olha só isso aqui. David Althaba, que é o pai da... da andragogia, né? Então, você tem aqui, ele fala dessas questões, de um super conceito que tem, que vai se ramificando para conceitos subordinados. Esse exemplo aqui. Deixa eu pegar esse outro aqui. o conceito de mapa mental. Se constitui em uma metodologia ativa para promover aprendizagem significativa. Mapa mental. É um diagrama de conceitos que têm relações significantes construindo proposições. Ver se tem mais um. Não tem. Mas, está claro. Deu para entender como funciona? Então, o que que a gente vai fazer? Rapidamente. Não precisa... Posso voltar para a frente. Posso? Tá. Professor? Oi. Achei meio corrido exatamente a diferença do mental. Tá. Vou explicar de novo. Pode me repetir? Porque eu achei meio corrido. O mental, eu entendi. Tá. Deixa eu só voltar aqui um aí. Acho que é muito complexo. Eu preciso ouvir mais. Tá bom. Eu também achei corrido. Vou... A aula. Vou explicar de novo. Tá bom. Vamos lá. É... Professor... Já? Oi. Pode perguntar. Seria muito bom se fizesse como o primeiro mapa mental e te desse um exemplo aí para a gente. Foi... Tá. Eu vou mostrar aqui um exemplo da água que tem um rádio que eu gosto muito dele que eu acho que ele simplifica muito. Posso passar? Olha só esse exemplo da água aqui. Ele é, para mim, bem tranquilo. Olha só. Isso aqui, gente, ele define bem o que é um mapa conceitual. Então, eu tenho... Olha só os conceitos aqui. Eu tenho o conceito de água central. Eu tenho o conceito de molécula. Primeiro, eu ouvi um texto falando sobre água. Então, eu tenho o conceito de água. Tenho o conceito de moléculas. Tenho o conceito de estados. Tenho o conceito sólido, líquido e gasoso. conceito de movimento. São conceitos. Agora, eu vou hierarquizar esses conceitos com base no texto que eu li. Então, a água, ela tem estados. A água tem moléculas. Essas moléculas têm movimento. Esse movimento é que vai determinar, olha a relação entre os conceitos, os estados da água. Então, esse conceito de movimento, ele é menos importante do que de molécula e de estado. Mas ele faz com que ele se relaciona. Os estados da água podem ser sólidos, podem ser líquidos, podem ser gasosos. Aí, eu podia abrir mais aqui. O estado gasoso, ele, em determinado momento, acaba se condensando e vira de novo a água através da chuva que volta de novo a esse ciclo. Uma água em estado líquido que tem moléculas e por aí vai. Então, acho que esse aqui, qual é a diferença entre mapa conceitual e mapa mental? Vou falar bem tranquilamente. No mapa mental, você tem uma ideia central, uma ideia central em que você vai fazer um brainstorming. Você vai, é interno, você vai, aquilo que você vai pensando, você vai ramificando sem muito, muita preocupação, digamos assim, exata. Apenas vai para desenvolver o máximo de coisas possíveis. Tanto que nessas perninhas aqui você nem tem palavras de conexão. Porque geralmente é você que vai entender aquele mapa somente. Você que vai se preocupar em estudar. E eu não estou estudando conceitos. Eu posso fazer um mapa mental sobre o roteiro da nossa aula. Como é que foi a nossa aula? Eu podia separar. Na primeira hora aconteceu tal coisa. Na segunda hora tal coisa. Na terceira hora tal coisa. Na atividade online aconteceu alguma coisa. Eu não fiz. No mapa conceitual, eu já vou trabalhar conceitos. conceitos. Então, vou pegar, digamos, tirar da aula de hoje. Vamos pensar aqui no conceito de mapa mental. Então, eu vou fazer um mapa conceitual sobre o brainstorming reverso para não confundir. brainstorming reverso. É um conceito. O que é o brainstorming reverso? É um método. Método. Então, eu preciso de uma palavra de conexão. Já é uma característica do mapa conceitual. Um termo de conexão. O brainstorming reverso é um método. é um método de quê? É um método de brainstorming, por exemplo. Vou colocar aqui. Método de criação de ideias. É um método de criação de ideias. Vou puxar outro conceito. O brainstorming reverso é também uma técnica de solução de problemas. é técnica. Vou colocar aqui problemas. Uma técnica para solucionar problemas. O brainstorming são ferramentas que me auxiliam a resolver problemas. Começam a fazer essas conexões. Claro que eu estou aqui tirando, relembrando o que a gente estudou. No texto que eu passar para vocês por exemplo sobre... Eu vou deixar livre hoje. Geralmente eu passo um texto sobre algo que vocês não estão acostumados. Por exemplo, sobre o Lean Manufacturing. Talvez um ou outro aqui esteja. Uma manufatura enxuta. O Lean Manufacturing tem etapas para se cumprir. Você vai pegar o conceito de Lean Manufacturing e destrinchar e ver que relações elas têm. Basicamente isso. Geralmente é uma ferramenta de estudo para você reforçar a aprendizagem de um tema. Bem aprofundado mesmo. E fácil de ler. Como a gente vê nessa tela aí. A água a gente vê rapidamente as conexões. Importante. De novo. no BrainStorm no mapa mental o tema central está no centro. No mapa conceitual o tema central não precisa estar no centro da tela. Porque você vai ramificar tudo a partir dele. Ver que a água está em cima. Podia estar embaixo? Podia estar embaixo. Podia estar no canto? Podia estar no canto. O ideal é que não fique no meio. Diferente do mapa mental. E você ramifica aleatoriamente e rapidamente. Quer ver? Deixa eu ver se aqui tem. aqui fala um de força. Olha só. O conceito de força. Existem diferentes forças na natureza. Força gravitacional, eletromagnética e força nuclear. Só que aí o que está faltando nesse mapa aqui que normalmente tem no mapa conceitual? O que está faltando nele? As palavras de conexão. Eu sei que força, força nuclear. Então, qual é a relação entre elas? Força é dividida ou então tem esse tipo de força nuclear. Força nuclear é o que? Tem força nuclear forte e nuclear fraca. Por aí vai. Qual é que seria o exercício? São que horas? nove e meia. Nove e meia. Obrigada, professor. Agora ficou claro. Ficou claro? Ficou claro para vocês aqui também? Fale. Ficou claro porque eu... só um minutinho rapidinho. Deixa eu ver primeiro o pessoal aqui que está perguntando e eu já volto para o online. Pode ser conceitual e mental ao mesmo tempo? Conceitual e mental ao mesmo tempo, não. Porque no mapa conceitual ele é uma fonte externa. É algo que você está estudando, é algo que você está analisando, não é algo que você vai simplesmente dar as suas ideias. Você está relacionando conceitos existentes. diferente do mapa mental, que é tu botando a tua mente para as ramificações. Por isso que é interno, enquanto o mapa conceitual é externo. É algo de fora que eu tenho que organizar. No mapa mental, é algo interno que eu só deixo fluir. Entendeu? Aqui eu deixo fluir. No mapa conceitual, ao contrário. Está lá, eu só preciso agora organizar. O que alguém de casa ia perguntar? Eu iria falar que o mapa conceitual ele dá todas as relações, como se fosse de cima para baixo, entre o conceito central e as outras situações. O mapa, o colega estava falando aqui no meu ouvido, a vozinha aqui, que o mapa conceitual faz essas relações. É exatamente isso. Relações de conceitos que já existem. Por exemplo, se eu for estudar sobre... Vamos lá, você faz que curso aqui? é... Marketing, beleza. Ela vai estudar marketing. Digamos que ela vai estudar dentro do marketing os quatro P's do marketing. Promoção, produto, praça e preço. Então, ela vai relacionar. Marketing tem quatro P's. um P, promoção, preço produto, um preço praça, outro preço... outro P de preço. O que é o preço? O preço é tal coisa. A praça é tal coisa. A promoção é tal coisa. E existe alguma relação entre os conceitos? Se existir, beleza. Se não existir, paciente. Percebe? Como é algo externo, você está estudando os quatro P's do marketing. Diferente se eu fosse pensar. O que vocês pensam de marketing? Ah, o marketing é internet. Ah, o marketing é rede social. Ah, o marketing... Ideias aleatórias, que eu estou só chutando aqui. Ou como desenvolver uma estratégia de marketing para cuidar. Aí o cara ia dar uma ideia. Pô, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas eu não estou tirando de uma fonte existente. Eu estou propondo soluções. pelo horário, eu não vou fazer isso com vocês. Se vocês quiserem fazer, eu fico aqui. 10 meses precisar. Se não, eu preciso que me tragam ou me mandem para o meu e-mail. Aí sim, sobre Lean Manufacturing. Vocês vão ler sobre Lean Manufacturing. Que é isso aí que está na tela. Tem alguns passos do Lean Manufacturing. que pode fazer uma relação com o professor. Eu quero fazer outra coisa. Tudo bem, eu vou ser bonzinho. Pode fazer. Mas me entreguem até... Pode ser outro. Pode ser outro. Eu faço esse, mas eu vou deixar outro dessa vez. É conceitual. É para mandar com o e-mail também? Com o e-mail. Até sábado. O mapa conceitual... É, não é sobre isso aí. Isso aí... O mapa mental vocês já entregaram aqui. Já deve estar no meu e-mail e todos. O mapa conceitual vocês vão fazer, vocês vão escolher qualquer texto que vocês quiserem. Vai ficar fazendo? Não. Até sábado o mapa conceitual. Até sábado, né? É, porque é uma atividade que eu faço em sala de aula, né? Então, já estou deixando para casa. Porque depois o cara dá uma preguiça, né? É, levar para casa é cruel. Tá bom, gente? Então, amanhã a gente se vê. Deus quiser, se Deus permitir. É, a Star Telling. Vocês já fizeram? Vocês têm dúvida? a Star Telling é uma técnica que você tem para... É contar uma história. Contar uma história. É. E aí, o ideal é vocês praticarem isso que é algo que cada vez mais diferentes áreas do mercado tem exigido. Ou você saber contar uma história, saber apresentar a sua ideia. E você pode fazer de diferentes formas. Pode fazer... Eu falo assim, quer fazer quadrinhos? Faz quadrinhos. Quer fazer um vídeo? Tem que ter um roteiro, né? Beleza, legal. Se tiver um encadeamento lógico que forme para mim um sentido, é isso que ele apresentou. Beleza, está ótimo. Até quando pode ver a nossa internet? Tem meu pelo de hoje. Rapidinho, vamos fazer de cada vez. É no meio e meio até sábado. Ah, beleza, então. Ótimo. Tá bom. O qual? O storytelling? Até sábado, né? Não, o mapa conceitual até sábado. Amanhã eu passo para vocês o nosso storytelling. Tá vendo? Professor, esse outro trabalho... Oi, diga. Pode falar. Era para subir na ferramenta do storytelling, né? Era para subir na ferramenta. Aí a gente entendeu que era para subir até hoje, antes da sua aula. Não, mas eu vou estender um pouquinho o prazo. Mas não muito. Tá, eu já subi. Tá bom? Quem já fez, já se livrou. Tchau. É o que estava no WhatsApp que estava informando que era até antes da sua aula. Não, mas eu vou estender essa coisa aí de chá aí. Esse aqui eu vou usar amanhã. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Depois o senhor... Bom, eu vou colocar o trabalho do Afonso. o senhor que se galei. Quero ver o senhor entender. Que lágrima. Professor, boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado, hein? Até amanhã, se você quiser. Tchau, tchau. Tchau.